Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Mestrão. Lá o pontu. Que honra, nossa senhora. Essa foi legal demais. Essa foi sensacional. Como é que tá a vida, mestre? Eu quero saber... Só tirar a parada do challenge do caminho. Eu tava aqui com o Danilão agora há pouco. A gente tá na Flórida, Orlando. Tá rolando o challenge do PFL e você vem de icônia do Danilo Marques, que tava no UFC. Conta um pouquinho do... Primeiro prazer estar aqui com você, Rafa. Parceirão de longa data. Poxa, sabe tudo e mais um pouco de luta. É bom falar com pessoas de luta, que entendem de luta. Hoje vem o mercado, que tem várias pessoas entrando, mas são pessoas às vezes que não tem uma aproximação com pessoas relacionadas ou com esporte. Ou você, graças a Deus, tem um bom contato com todo mundo. Tá entendido no contexto da luta. Então, quando a gente conversa com pessoas, nesse sentido, assim, fica mais fácil trocar uma ideia. Sobre luta. Então, fala do Danilo. Esse cara especial aí que tá treinando com a gente já há uns três anos. Cara, gente boa. Não dá pra não gostar dele, né? Cara sensacional. Irmãozão mesmo. Começou lá em Abu Dhabi. Esse namoro lá ajudando a gente com o Verdun. Deu uma força gigante com o Verdun. E, a partir daquilo, virou aluno. A gente foi pra luta do Verdun em Abu Dhabi. Nosso professor Ricardo Testaque, professor de jiu-jitsu da academia, se machucou. E nessa, travou o pescoço, não precisa se mexer. Travou as costas, não precisa se mexer. Falei agora, cara. Uma semana pra luta. A gente precisava de peso pesado pra treinar. Eu fui no Eduardo Alonso, no Shogun, que estaria lutando. Fui no Eduardo Alonso. Danilo tava de corna e no Shogun, né? Danilo tava de corna, tava acompanhando o Shogun. Daí ele falou assim, não, Danilo treina e tal. Falei, putz, que beleza. Foi lá, ajudou demais o Verdun. A causa daquele tamanho aí, né? A causa daquele tamanho, ajudou demais. E o Verdun acabou finalizando o Gustavo. Mas, com certeza, da finalização ali, teve uma grande participação da ajuda, Danilo. Então, com o tempo, ele foi pra academia. Mudou pra Califórnia. Deixou a vida dele lá em São Paulo, um pouco pra trás. Veio pra Califórnia, vestindo no sonho. Foi cortado do UFC. A gente não entendeu porque ele foi cortado do UFC. Tinha duas vitórias, duas derrotas. Fazendo lutas boas do UFC. E a última luta, ele falou aqui, já que ele já... Ele já tava cortado desde a terceira luta, né? Sim. Teoricamente, ele foi uma negociação. Manejamento de empresário e tal, não sei o que. O Ali deve ter dado uma... Uma chegada, eu pedi pro Mick, Maynard. Enfim. Era pra ser a história dele. Agora, a gente tá aqui no PFL, com uma nova chance. De poder tá botando a técnica. Pô, o Mack tem muita gente boa, bom de porrada em pé, bom de boxe. Tem o jiu-jitsu, pô, faixa preta do Demian. Então, tem uma pegada de costas boa. Tem um single leg bem bom. E vai tá enfrentando um cara duro também. Um cara que tá querendo o mesmo sonho que ele. Que é chegar no PFL. Isso que torna a luta tão interessante. E a gente vai dar o máximo pra que... Consiga colocar o bichão lá dentro e... Enfim. Representar o que é de melhor. Porque as pessoas pensam que, às vezes, representar o melhor é só o quanto o cara luta. Mas, no meu caso, a representatividade que esses meninos têm comigo é muito mais a questão pessoal do que dar soco-chuto. Soco-chuto todo mundo dá. Exatamente. Soco-chuto todo mundo dá. Mas, quando é que você faz você chegar ali? O que vai te fazer chegar ali? Ou por que você vai chegar ali? Isso aí faz a diferença. E o Danilo tem isso. O Danilo é aquele cara que tem o prazer de estar no córneo. Eu não tô fazendo córneo mais pra todo mundo. É, eu tenho notado isso. A última vez que a gente conversou, você falou mesmo. É porque é difícil fazer pra todo mundo. Graças a Deus, a gente tem bastante atleta lá. Vou tentar me puxar mais agora pra estar viajando com os meninos. Mas, se eu não puder, eles vão estar com alguém ali que vai estar dando todo o suporte. Mas tá sendo legal. Um momento bom que a gente tá vivendo. E eu espero que o Danilo aproveite esse momento agora de uma nova etapa da vida que tá surgindo pra ele e que ele seja campeão do PFL. Por que não? Tem experiência, tem tarimba. lutou sempre, treinou sempre com o Shogun. Então, o cara que acostumou com pancada, assim, direto, sabe? Fez, imitou vários estilos pra poder ajudar o Shogun. E agora vai estar fazendo o seu próprio estilo. É verdade. E a partir disso, de repente, conquistando o mundo. É verdade. Mandar, aliás, mandar um abraço pro Danilo aqui. Mandar um abraço pro Shogun também. Shogunzão. Um dos meus caras favoritos. E aposentou ele aqui, ó. A lenda, pô. Isso aí é Deus ali. Ele começou a treinar comigo com 16 pra 17 anos. 16 pra 17 ou 17 anos ele começou a treinar. Garoto Novo. Era, na época, então, o irmão do Ninja, né? Não era o Shogun. Era o irmão do Ninja, né? Era o irmão do Ninja. O moleque tava chegando. E ver ele crescer na academia. Sabe? Ver a história que ele conquistou ali dentro da academia. Porque, primeiro, antes do cara chegar pra ser um campeão na luta, o cara tem que cortar muita lenha dentro da academia. É verdade. Muita lenha. Ele corta aquela lenha, ele empilha a lenha, ele bota a lenha pra queimar. Os processos que você faz ali no começo com ele é afiar o machado. Daí ele bota. Bota. É que é o processo que ele tem que fazer pra se chegar lá. Ele fez muito bem. Foi uma carreira, assim, brilhante. O moleque conquistou tudo que o Ninja conquistava no esporte. Tudo que ele competiu ele ganhou. Ele foi campeão do UFC. Foi campeão do Prime. Foi Hall da Fama. Sabe? Tudo construído na base do suor e nunca foi preguiçoso pra treino. Acho que isso é um grande ponto pros atletas. Não ter preguiça. Não achar que já sabe. Meu talento pode bater qualquer coisa. Esse talento sem trabalho não vale nada. E ele usou o talento pra trabalhar mais e melhorar o talento dele. Levar ele a ser essa lenda que ele é hoje. Exatamente. Você tava no Rio, no UFC? Não, não tava. Nesse último? Não, tava. Infelizmente, queria atletar. Coração partido de não estar lá na... Coração partido de não estar com ele. Mas eu falei com ele bastante antes da luta. A gente conversou bastante. Eu senti uma conexão muito boa com o Show 1. Desde a época que eu vim pra cá, ele ficou no Brasil. Ele montou o time dele lá na época da Universidade da Luta com a rapaziada. Daí depois foi caramba pro seu canto. Ele montou o Chugontinho. O Dia montou a Revolução Thai. Mas a gente sempre tem um bom relacionamento com os guris, né? Sempre junto ali, sempre junto, sempre colado. E vê... Muita história, né, Mestre? Muita história. Poxa. Muitos sangue, suor e lágrima, literalmente, né? Literalmente, né? Já passou aquela coisa que... Que um livro vai ser pouco. É. Vai dar pra contar a história, o que foi a história, pra se fazer, esses caras. Como é que foi feito. As dificuldades que a gente passou. Todo mundo tem uma história triste. É. Acaba chegar aqui. Com todos os caras que você for trocar uma ideia, cada um vai apresentar várias histórias tristes. As histórias tristes que nós tivemos na academia foram histórias que fizeram a gente transpor aquilo ali, aquele momento e virar uma grande vitória. No final da Shooter Box ali na Visconde do Rio Branco. Tinha uma academia chamada... A Shooter Box na Visconde do Rio Branco. Foi a academia que eu comecei a treinar. Visconde do Rio Branco é uma rua tradicional de Curitiba. Então, nessa escola... Tem academia lá ainda? Não. Não foi destruída. Fizeram uma panificadora. Hoje é uma panificadora. Caramba. Porque lá dava virar um museu do MMA. Meu Deus. Aquilo ali é um museu do MMA. É engraçado porque a gente tem uma... É da nossa cultura do Brasil. Acho que a gente não é tão saudosista quanto a gente devia ser. É verdade. Porque se fosse aqui... Poxa. E se os Estados Unidos tivessem a história que a gente tem no MMA... Poxa. Meu Deus. Aquele prédio seria... Poxa. Não é verdade? É verdade. E quem passou por ali mudou a vida. Quem passou por ali... Eu, quando cheguei naquela academia, já era uma academia campeã. Cheguei na chutebol. Chutebol já era uma academia campeã. Campeão de Muay Thai. Sabe? Dos melhores caras que estavam ali. Então, eu sentava e via... As caras que eram pretas na época. Eu sempre falava... Caraca. Um dia eu quero estar aqui nesses caras. Comecei no pouco a pouco ali. Dar um treininho aqui. Treininho ali. Um dia eu apareci pro mestre. O mestre já me viu dando um chute lá. Porque eu vim do Taekwondo. Já gostou do chute. Falei, pô. Falei, pô. Falei, tem de futuro. Aí foi, foi, foi. Chegou ou não chegou. Mas... Aquela academia marcou muito a nossa vida. O que foi passado ali dentro foi uma coisa... Poxa. E no final da academia, quando esse espaço estava acabando, assim que a gente já estava indo pra outro, pintou o nosso Vale Tudo, que foi em 1993. A gente fez o nosso primeiro Vale Tudo. Foi a capoeira contra o Muay Thai, lá em Curitiba. Um desafio que teve. Teve uma briga na rua. Teve o nosso que brigou com o deles. Daí dessa briga... Já o mestre Fugimau falou, ah, pegaram o nosso ali galera. Então, vamos lá na academia deles pra acertar alguma coisa. A gente foi chamar na academia. Era com o mestre Sergipe. O mestre Fugimau pegou, subiu. A gente foi embaixo da academia, né? Ficou uns quatro carros. Uns quatro carros. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver essa parada. Ah, pegamos o nosso. Vamos resolver essa parada. Vamos parar de ir embora. Não tinha nada de covardia. Se fosse pra rolar, ia rolar tudo, né? Uma porrada mesmo, né? E tinham sido bem covardes com esse atleta que era da academia. Daí a gente foi na academia. O mestre Fugimau, vocês ficam aqui embaixo. Eu vou subir e conversar com ele. Daí a gente vê como é que vai resolver isso daí, né? O mestre Fugimau. Deu uns 20 minutos. Estou indo lá embaixo. O que vai rolar aqui? O mestre Fugimau desceu. O pessoal falou, vamos lá. Vamos pra academia agora. Nossa, pô. Mudou os planos. Vamos pra academia. Vamos pra academia. Ninguém contestava. Só vamos pra academia. Estou indo pra academia. Chegou na academia o mestre. Eu conversei com o mestre Sergipe, que era o professor do cara que tinha brigado com nós. E agora a gente vai fazer esse vale tudo, que vai ser a chutebox contra a capoeira. Caraca. E já que daqui vai ser o Rafael, o Pelé, o Nilson e o Fábio Piemonte. Não, já mestre. Não na escalação. Não subiu. Já desceu. Pega o colete. Pega o colete. E você fala na escalação, não tá falando de futebol. O Pelé. Não, tá falando de luta. O Pelé da luta, porra. Daí foi o nosso time com o time deles. Graças a Deus a gente conseguiu vencer. Venciamos bem as quatro lutas. Que foi a nossa iniciação no Vale Tudo. Foi esse desafio. E na parte final, quando tava acabando essa academia, a gente tava se preparando pra esse desafio. E na parte final, eles cortaram a luz da academia. Já tava sem luz na academia. Já tava sem água na academia. Então, pra fazer essa luta, a gente teve que descolar um monte de velha. Caramba, olha só. Pra ver agora o sucesso das coisas. É, engraçado. Todo mundo com dinheiro. Tá todo mundo rico. Tá todo mundo rico. Tá todo mundo bonito. Modelo. Todo mundo modelo. Mas na época não tinha luz, não tinha água. Daí a gente teve que treinar no finalzinho. Acho que foi uma semana, uns dez dias, treinando assim, sem nada. Era luz de vela. A água já tava cortada. A tua academia chorava mal. Porque a gente tava mudando a academia pra uma outra academia. Só que a outra academia não tava pronta. E, poxa, o mestrão na época tava apertado de dinheiro. Porque investiu tudo que tinha naquela academia. E acabou que aquele sonho dele deu certo. Que esse treinamento na luz de vela. A gente treinou com o tovelado. A gente se arrebentando na porrada. Treinou assim, forte ali. Eu, o Nilson, o Pelé, o Fábio. Mais a galera que tava ajudando ali. Isso fortaleceu o time de uma forma, cara. Assim, que você não tem noção. Assim, porque... Isso é aquele bonde, aquela união, né? Que a fala, bicho, olha o que a gente tá passando aqui agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente não via que a gente tava passando mais dificuldade. A gente via que aquilo ali era uma coisa que, porra, fazia parte do treino mesmo, cara. O treino era aquilo ali. A gente não vai acontecendo, a gente não vai fazendo drama, né? Tipo, meu Deus, como é que eu vou treinar agora sem luz? E tava tudo bem, o que a gente fez, aconteceu, foi lá. Foi um evento que mudou a história do Vale Tudo lá pra nós. Foi a iniciação do Vale Tudo pra Curitiba. As pessoas começaram a entender o que era o Vale Tudo. Nós começamos a entender o que nós tínhamos que treinar. Éramos todos competidores em Muay Thai. A gente tinha muita aluna em Muay Thai. E aquele foi uma transição daquele momento pra frente que... Que essa dificuldade que a gente teve virou a tal da lenha que a gente cortou, botou no fogo. E virou o que virou. Méritos do mestre Ujumar. Méritos do meu mestre, mestre Ujumar. E ter investido nesses meninos ali. Ele via coisas, de repente, que a gente não via. Ele via na gente coisas que nem a gente via. E que deu certo. Que loucura. Todo mundo que saiu dali se deu bem na vida. Até falo negócio de rico, mas é brincadeira. Uns ficaram ricos, outros não ficaram ricos. Que é faz parte da vida. Uns lutaram no tempo que dava dinheiro, outros não lutaram. Outros fizeram mais pé de meio, outros não fizeram. Uns gastaram mais, outros não gastaram. Coisa da vida, que faz. Mas os que saíram dali, uma consciência de vida, saíram ricos. Milionários. Uma consciência de vida. Ter passado por tudo aquilo ali, sobrevivido e se levantado. E não ter tido aquilo como, ai meu Deus do céu. O mimimido. Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Nossa, que sofrimento, né? Não, não vai ter luz, mas tem vela. Opa, água. Fazendo um gato na rua ali. Puxa a água da lenda. Já liga aqui, rei. Deixa eu ver. Olha a denúncia, olha a denúncia. E deu certo, cara. Então o Mestre Wundermar foi um visionário. É um visionário. Ele montou um time assim, que não tinha uma estrutura, mas tinha uma vontade fenomenal, uma vontade sim de crescer. E a gente se abraçou nas pequenas lutas para fazer uma grande história que virou essa... Isso que é esporte hoje. A nossa época era uma época que o Vale Tudo era muito baseado na luta de grappling, na luta do jiu-jitsu. Você não conseguia ver. Porque estava rolando um paralelo com o Rio de Janeiro, né? Com o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro muito à frente da gente. Aquela história do Vale Tudo lá do Rio, do jiu-jitsu e tal, né? Sim, o jiu-jitsu contra a luta livre estava um patamar na frente da gente ali, porque eles já viviam esse negócio da rivalidade, da briga, do negócio aqui. Fazão de academia. Fazão de academia. É uma história muito louca, né? É, a gente vivia em Curitiba, mas era uma coisa muito relacionada ao Muay Thai. Aham. Sabe, tinha briga com os caras do Muay Thai, o Muay Thai. Os caras do Muay Thai tinham briga com a gente, se pegavam na rua, na porrada. Era aquela coisa da época que tinha em vários lugares do Brasil, mas era mais uma defesa da academia, da honra. A coisa que os guris começaram a crescer querendo defender o território. E eu acho que o Rio de Janeiro nessa época estava muito à frente, porque eles tinham já esse esporte que para nós não era. Esporte não, não tinha que resolver os problemas. Não era esporte, né? Exatamente, não era esporte ainda, né? Daí, por com isso, a gente falou que a gente tem que aprender isso aí. Daí surgiu na academia o mestre Nico. O mestre Nico. Poxa, uma pessoa muito importante para nós. Ele foi faixa preta de judô e treinou muito tempo com o mestre Hélio Grace. Acho que até foi pegar a preta com o mestre Hélio Grace na época. Primeira geração, assim, já falecido. O mestre Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos Nico. Assim, entendedor. Assim, entendia muito de jiu-jitsu. Um dia ele chegou na academia. O filho dele treinava Muay Thai na academia. Era Rafael também. O moleque treinava na academia. E ele foi buscar o filho. Quando ele foi buscar o filho dele na academia, eu estava treinando com o George Nassarida. É um cara que está nas antigas também. George Nassarida. Que era um baita no porradeiro também. O George Nassarida era muito bom no taekwondo, muito bom no capoeira, muito bom no Muay Thai. Uma técnica assim. Deus o livre. Eu aprendi muito com o George. E ele tinha me dado aula de taekwondo antes, porque eu vim de taekwondo, então ele me deu aula fora. Eu saí dessa academia de taekwondo e fui para a chutebox. E ele continuou no taekwondo. E passou anos, a gente se encontrou na chutebox. Vou botar o Vand de lado. Boa, boa, boa. Daí a gente se encontrou na chutebox. E ele sempre foi um cara muito duro. E um dia, e ele foi um visionário, um japonês visionário. Ele pegou e falou assim, vamos fazer uns agarramentos. Vamos fazer uns agarramentos. Começar assim, pega no pescoço, tal, gravata, eles dão bastante quilhotinha em casa da capoeira. Pega aqui, agarra aqui, e a gente se embolando no chão, assim, uma barbaridade. Devia ser uma... Deus o livre. Tinha 16, 17 anos. 16 pra 17 anos. Assim, enrolando no chão, esse rastro velho assado. Ele chegou o Messinic pra buscar o Rafael, o filho dele, que tava fazendo aula em Muay Thai. E ele olhou assim, o Jóssi agarrando no chão, e falou assim, não, isso, tem que fazer isso, entendeu? Segura o braço ali, nós pôs. Agora pega aqui, pá, vira, vai, caraca, o que que é isso? Você falou, daquela paixão que ele... Era um... O Messinic era um empresário, assim, muito bem sucedido. Éramos que na época tava levando o McDonald's pra Curitiba, logo que o McDonald's chegou em Curitiba, então, era uma pessoa com uma situação financeira muito grande, mas tinha um amor pelo jiu-jitsu maior que qualquer coisa, e com isso, trouxe pra nós o jiu-jitsu. Assim, pega aqui, raspada, movimentos básicos no começo. Era aqui, muro americano, armlock, uma raspadinha ali, e a baiana. Isso que a gente... Já dá uma noção, por causa de ver estrelinha brilhando no olho dos caras. Deu seis meses, ele falou assim, agora você tem que fazer um desafio. Porque a mentalidade carioca, você tem que fazer um desafio, desafia todo mundo aí pra fazer com vocês. Mas não é mesmo, você está ali, que você não se conhece. Não, tem que desafiar. Daí pintou a luta da capoeira, nessa mesma época, caiu do céu, pra gente poder satisfazer a alegria do mestre, que ele queria, e deu certo, o jiu-jitsu ali, o Fábio, quem usou mais jiu-jitsu nas lutas foi o Fábio, o meu foi só de pé, o Fábio botou o cunta pra baixo, desmirilhou o cunta na porrada, assim, abriu a cara, um cotovelado, cabeçado, o Pelé no cauteou dele também, botou pra baixo, também deu uma arregaçada de pé no chão, o Nilson lutou um cara muito mais pesado, mas terminou por cima batendo, então, aquelas aulas do mestre Nico, a princípio, ajudaram bastante, gente, que dali, houve a, ok, agora a gente, ele deu a base pra nós, agora a gente tem que se profissionalizar, daí pintou o Pernão lá em Curitiba, aí, foi o Pernão, que era um faixa preta do Carson, daí foi o professor Evan Rigo Gell, que dava aula lá, bebê lá de Curitiba, e foi daí, terminou o Cristiano Marcelo, ali dentro da academia, quando o Cristiano chegou na academia, já era faixa marrom, tinha treinado com esses caras aí, velhinho, o Helio Soneca, aí vai, aí vai, foi uma galera muito boa lá em Curitiba, e essa galera de jiu-jitsu, no começo, quando o jiu-jitsu chegou, eles tinham essa mentalidade, que eles não queriam ensinar muito a galera do Muay Thai, porque tinha a parada da normalidade, e achavam de repente que ia ter um desafio, até o Pernão falava assim, o Carson não quer que treine vocês, vai ter que assinar um documento, dizendo que nunca vai desafiar a família, a gente, pô, mas que desafio, eles querem treinar jiu-jitsu, fazer o que nós fazíamos era muito difícil, porque éramos todos campeões de Muay Thai, todos já com nome de Muay Thai, botar o kimoninho, a faixa branca, ir lá na academia, e bater mil vezes, aí vai vir com os caras batendo, fazer o bater na festa, precisa tomar Muay Thai, eu vou pegar eles assim, mas o que? Tem muitos que viraram grandes amigos meus, mas tem uns lá que era na época, Curicachô, falo o verdadeiro, Curicachô, Curicachô, Afu, é, porque Afu, teve um lá que é parceirão meu, mas na época ele sabe, então, ele sabe que ele ratiou na minha, mas tudo bem, eu acho que foi, até isso foi bom, a gente ter passado, nunca veio nada fácil, a gente aprendeu o jiu-jitsu, teve que quebrar uma barreira, e acabou que daí nós éramos os representantes do Vale Tudo de Curitiba, que colocávamos o jiu-jitsu de Curitiba nas lutas, os caras começaram a ver que o trabalho deles estava aparecendo, porque a gente estava lutando, e estava botando o jiu-jitsu, e foi o começo da nossa história ali, uma história que, se não tivesse esses caras que eu falei, Penão, Cristiano Marcelo, Sonequinha, Ivan Henrique Urgel, caras que abriram, mestre Nico, pessoas que abriram, assim, a escola para nós, vamos ensinar o jiu-jitsu para esses caras, a gente ia estar preso naquele negócio, não ficar só de pé que está bom, é verdade, numa época que, pô, todos os campeões brasileiros em Moitá, mas de repente pegam faixa azul ali, bom jiu-jitsu, botavam para baixo e acabavam toda a história, exatamente, precisou daquela, da evolução da arte, para misturar com o jiu-jitsu e não sei o que, para despontar também, para despontar, e foi, o mestre São João de Marge organizou, nos treinos, e acabou que virou uma grande paixão, o jiu-jitsu, na verdade, no tachita box, sempre foi uma paixão, todo mundo adorava o jiu-jitsu, só que as pessoas vinham a gente com os trocadores, que era a chave mãe nossa, sempre foi a procurar a trocação, porque era o que a gente fazia diariamente, mas com a entrada do jiu-jitsu, isso nos favoreceu, porque a gente ficou mais com fé na trocação, caso fosse para o chão, estaria tranquilo, ou tanto para derrubar, quanto caso caísse, fazer uma guardinha ali. Não, está em um lugar totalmente estranho, né? é, e no começo foi muito difícil, olha, treinar o jiu-jitsu no começo era muito difícil, eu comecei a competir, fui lá, fiz umas competições de jiu-jitsu, viajar para o Rio de Janeiro para lutar, quebrando umas coisas assim, para... eu sempre fui um cara que, sempre fui treinador atleta, sempre treinava e competia, treinava, eu só falei, pô, acho que eu só vou competir agora, mas esse período professor atleta, pô, era um CDF assim, sempre fui muito CDF para treinar, para olhar, para tentar absorver, para ver como é que esse cara faz, e não só com os nossos, eu sempre observei o mundo, assim, para saber o que que daria para espremer dali, que no finalzinho vira um copo, se espremer dá um copo, então, isso aí a gente fez várias limonadas e coisas que eu vi que não seria usado daquela forma, mas se mudasse um pouquinho, exato, o mundo aí deu certo. Desde lá de trás você já pensava, tipo, quando eu parar de competir, eu vou ser treinador, já estou aqui, já era uma coisa que você tinha na cabeça, ou não? Rafa, se eu te falar que a gente pensava como que seria o futuro, eu vou estar falando uma mentira para você, ninguém pensava como que seria o futuro, a gente vivia muito momento, hoje tem que se aprender a fazer isso, 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 amanhã, ver se isso aqui ficou bom para ir para outra coisa, então, isso nos deixou também para um momento, assim, leve, pelo sentido assim, eram todos garotos, a primeira competição minha tinha 16 para 17 anos, poxa, comecei treinando a chutebols com 13 para 14 anos, sempre tive minha mãe ali, nunca, não vi numa família, uma família, poxa, não dá humilde, mas minha mãe sempre, como é que é, funcionária pública, sempre trabalhando na Facilidade Federal do Paraná, sempre me deu todo o suporte ali que eu precisei, sempre precisei de cuidar de particular, sempre roupinha boa, minha mãe sempre pagava academia, então a dificuldade no meu caso era ser um cara melhor todo dia, porque eu tinha o suporte em casa, minha mãe me dava tudo o que eu precisava, então o meu foco era ser um cara bom dentro da academia, então dentro da academia eu tinha todo o suporte em casa, então eu podia me dedicar, então eu ia para o colégio de manhã, voltava de tarde, ficava, mas assim, apanhando bastante, que o começo foi, foi, muita pancada assim, mas eu já olhei para trás, estava aprendendo, agradecendo, tinha um professor chamado Edmar, Edmar Cirilo dos Anjos, o melhor maitai do Brasil era o Edmar, compondo em boxe, foi o primeiro cara a sair do Brasil, competir fora do Brasil, lutou o maitai representando o Brasil fora do Brasil, lutou em Los Angeles, dentro de uma comunidade italiandesa, mas o Edmar levou ele para lutar lá, representando, Curitiba, a chutebox, o Brasil, venceu por nocaute, lutou com o finlandês, nocauteou, só que o Edmar era muito bruto, Edmar não era muito bruto, ele é, a época eu tinha 14, 15 anos, ele deveria ter os seus 21, 22 anos, ele arregaçava a galera na academia, todo mundo, era criança, do criança até o adulto, lutador, não tinha, o Edmar no love Cirilo, era assim, porra, e pegava, todo jeito tinha que ser, não me arrependo, não faria, outra época também, não faria, naquela época a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje, foi bom, foi bom, porque os que ficaram ali, ficaram mãos empurrados, que os espíritos não forem, os treinos fortes, que a gente sempre fez no passado, fortaleceu sempre o time, eu sempre fiz treinos muito duros com o Mandelay, parceirão, amigo, irmão da vida, né, e não tinha essa, a gente se arrebentava, se arrebentava, nem me nocauteou uma vez, com um pênalti na cara, numa época eu fui preparando pro Pride, que pô, tomei o chute na cabeça, voltei a cabeça na parede, e deu aquele, o que houve? Eu mirei com o cauteouro, com o chute na cara, e eu, caralho, e era normal, não tinha esse negócio, pô, cara, maldoso comigo, não tinha, porque a gente, o Land revelou, há pouco tempo atrás, que ele tinha sido nocauteado, antes da luta, com o Arona, não foi? Não, naquela briga do vestiário, o Cristiano Marcelo, foi antes da luta, foi antes da luta, que o cara deu uma porrada nele, alguma coisa pegou ele por trás, é que é o Crazy Horse, é, estranharam ali, estranharam a porrada do vestiário, aí o Crazy Horse começou a brigar com o Cristiano, o Cristiano botou ele pra dormir e tal, daí levantou, meio que, o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe que você levanta, depois apagar, levanta, o que foi? O Vandelei falando com ele, eu falei, pau, não sou o Vandelei, Vandelei foi pra um lado, foi pro outro, assim, cinco minutos antes da luta, com o Arona, caralho, levantamos o espírito do Vandelei ali, na moral, que poxa, teve uma briga na qual, foi abatido, e tinha que acordar, e ir pra outra briga, esquecer aquele lockdown que tinha tomado no vestiário, e pensar, um monstro que tava lá, louco, babando pra, né, pra, e a gente derrota pro Arona, então essa vitória. De um jeito muito louco, assim, do jeito que você tá falando, daquele, daquele, a gente tá falando de treino, né, que naquelas, nas antigas era assim, é, eu acho que os atletas de hoje, pra surgir um Vande, por exemplo, um Shogun, o cara tem que trabalhar, eu acho que o cara tem que querer muito mais, do que os caras das antigas, porque, e eu vou chegar no meu raciocínio aqui, porque antigamente só ficava os cascagrossos, né, no meio que você tá falando, tipo, o treino era tão, porra, se você, que é a mesma coisa, eu falo muito com o pessoal do Jiu Jitsu, e era a mesma coisa, você pega aquela geração dos anos 90, ali, começando os anos 2000, todo mundo era foda, é o time da Carson, por que, por que que todo mundo era foda, não é que todo mundo era foda, aqueles foram os que começaram 100, sobraram aqueles 20, né, e hoje, tem 100, mas é outro ritmo, se aquele um quiser se destacar, ele tem que querer muito aquilo, porque, se ele só esperar acontecer, que nem era antes, tipo, se você só aparecer pra treinar todo dia, e aguentar treinar lá, você já vai ser o pó, e hoje em dia, não tem mais isso, né, eu acho também, pelo fato da internet, ter aberto, esse mundo, pras pessoas, em todos os sentidos, na parte do, no campo da luta, por exemplo, uma época, a gente treinava, pra lutar, a gente não sabia, como que o nosso oponente era, isso fazia com que você, ficasse mais isolado, no teu mundo, por um lado é bom, que daí, aquilo ali, pra você, é uma verdade absoluta, mas a partir do momento, que você tem contato com o mundo, além de você estar absorvendo, você está, como que eu vou explicar, que não saia, que não fique confuso isso, eu gosto daquele tempo, que a gente, que o time era fechado, eu acho que é importante aquilo, foi importante demais aquilo, pra esse tempo até agora, então hoje a gente se preparou, num tempo que não tinha informação, então o fato de não ter informação, fazer que a nossa verdade, era cada vez mais forte, somos os melhores do mundo, somos o quebracos do mundo, quando a gente chegava lá, não tinha, ah, o cara faz aquilo, a gente vai ter que fazer isso, porque o cara é bom, o cara não pode, a mentalidade estava tão fechada, que a gente ia forte, e dava certo, porque aqueles que tentavam estudar a agenda, não conseguiam, porque a gente estava levando um a mais, que era a agressividade, sabe, chutebol que sempre foi conhecida, que era uma academia muito agressiva, muito agressiva, muito agressiva, os caras, muay thai curitibano, que eles falam, muay thai curitibano, dos treinos, dos treinos, os treinos da chutebol, os caras falam até hoje, foram muito fortes, e aquilo foi importante, porque não tinha uma, ah, cuidado, que o cara vai te dar um soco, cuidado, o cara vai te dar um chute, cuidado, os cuidados, cuidar, cuidar, não tinha, então era uma, falar que a galera era inocentona, acreditava que, e foi bom essa inocência, inocência no sentido, não saber o que acontece, inocente do tipo assim, vou lá, vou lá, vou às cegas, acreditando no meu, a estratégia sou eu, tipo, se o cara me botar no chão, vou fazer isso, se ele vier para cima, os cis estavam ali, é exatamente, sabe, tinha sempre um cis ali, e foi muito importante o mestre, fechar esse grupo, eu acho que os atletas, os 20 que estavam ali, foram os 20 que ficaram, foram os 20 que foram até o final, foram os 20 que, os que pararam de lutar, continuaram vencendo a vida, porque tiveram aqueles, aquele ciclo fechado de pessoas ali, que tinham pensamento muito forte, tiveram oportunidade de desistir, de coisas na vida, não desistiram, continuaram andando para frente, que foram treinadas no momento, que tinha que estar fechado, é, eu nunca pensei em parar de dar aula, nunca pensei em parar de dar aula, fechar a academia, essas coisas assim, mesmo, momentos de dificuldade, como todo mundo já passou, tem que ter, pagar lugar a academia, se mesmo vai ter o suficiente, o que eu vou ter que fazer, fazer o dinheiro, o que tem que fazer, para fazer a coisa acontecer, e isso, esse espírito, era colocar numa época assim, que você tem que fazer, que você não tem outra coisa, a fazer, do que tem que fazer, então acho que isso foi, a criação que nós tivemos na Chutebox, foi muito importante, Mércio, Mércio Gilmar, eu sempre gosto de falar do meu mestre, poxa, ele, se eu estou aqui hoje, dando aula para a galera que eu estou, porque um dia ele me deu, a oportunidade da aula, dentro da academia, eu acho que as pessoas, tem que ser agradecidas, pelas oportunidades, que a vida lhe dá, e a vida lhe dá, oportunidades, às vezes, disfarçadas, do teu melhor amigo, ou às vezes, disfarçadas, do teu pior inimigo, mas a vida vai te dar, a oportunidade de você crescer, olhar como crescimento, qualquer dificuldade que você tem, acho que é o grande, a grande diferença do campeão, para aquele que pensa, que é um campeão, o que aconteceu, com essa gratidão, você já parou para pensar nisso, qual que é o problema, de você falar, porra, eu estou aqui, porque o fulano me ajudou, porque o ciclano, um dia, me colocou ali, porque vamos supor, se o mestre Fudimar, não te deixasse dar aula, e a gente, eu sempre, eu tenho uma pergunta assim, o que que poderia ter acontecido, que o mestre Rafael Cordeiro, não seria o mestre Rafael Cordeiro, é verdade, você pega um dia, sei lá, um dia, você está mais, mais emotivo, e o mestre está mais emotivo, ele te dá um carreirão, você fala, quer saber, foda-se essa merda aqui, eu não vou voltar mais aqui, é verdade, e acabou, não é verdade? É, eles costumam falar, tem uma frase que fala assim, os dois momentos mais felizes da vida de uma pessoa, é quando ela nasce, e quando ela descobre, por que que ela nasceu, né, então, quando eu descobri o porquê que eu nasci, e fui abrindo a janela um dia, quando tinha 11 anos de idade, e vendo meu professor taekwondo, meu vizinho chutando, eu olhei e falei, caramba, quero fazer aquilo, e o ato de abrir aquela janela, e ver o meu professor treinando, e bater na porta dele lá, a única academia, ele me dizer, mudou não só a minha vida, mas mudou a vida de várias pessoas, é, a partir do momento, que eu tomei aquela decisão, de ir lá e bater na porta dele, ele estava me abrindo a vida, as portas da academia, mas estava abrindo a porta da minha vida, que eu estava saindo ali, agora daqui para frente, eu sou o Rafael Cordeiro, que se descobriu dentro das áreas marciais, queria ser um taekwondo, queria ser o melhor chutador, queria ser o melhor, não pensava em professor, mas eu queria ser algo diferente, eu acho que essa perspectiva, que eu tive quando criança, fez eu chegar até aqui hoje, alinhado com o Mestre Sujimar, que sempre me apoiou bastante, sempre me deu a oportunidade, dentro da academia, de treinar os grandes caras, peguei uma cancha muito grande, dando aula dentro da academia, competindo, três vezes campeão brasileiro em Muay Thai, campeão do IVC, várias vezes campeão interestadual no Muay Thai, então eu falava, eu escutava, falava e fazia tudo aquilo que eu escutava, que eu estava vendo dentro da academia, eu vendo dentro da academia, eu acho que esse sentido, hoje as pessoas estão muito perdidas, elas começam a treinar o MMA, mas não treinaram as artes marciais, antes de treinar o MMA, já começa o MMA, já começa treinando com um coach de boxe, com um coach de jiu-jitsu, com um coach de Muay Thai, com um preparador físico, e às vezes isso aí fica um pouco vago, eu sei que o futuro é lindo, é maravilhoso, os caras tem que ser cada vez mais atletas, mas o nosso esporte é diferente dos esportes, o nosso esporte é uma ligação muito forte com o passado, falta o mestre, ou ter o mestre, seja lá qual é a arte do cara, falta o mestre, não falo por ter chegado nessa posição de mestre na luta, mas por ter vivido todos os estágios, nunca esquecendo quem era meu mestre, é, exatamente, e não necessariamente estando com ele por todos os seus estágios, porque eu falo com o mestre sempre, falo por telefone, sempre estou trocando mensagem, mandando mensagem para outra, mas eu não tenho mais essa relegação diária que eu tive por uns anos, mas ele está no meu coração, é o meu mestre, o mestre certo ou errado, ele é meu mestre, e é assim, tem que ser assim, como o teu melhor amigo, o teu melhor amigo certo ou errado, depois se conversa, na hora, não vai, depois se conversa, mas nós dá razão para ele, que nem pai, que nem mãe, está fazendo merda, estou do teu lado, mas depois a gente acerta, e tem que ser, o mestre sempre teve isso, ficou, vejo a nova geração hoje que está vindo, sei, quem vai, esse vai ficar até o final, esse não vai, e às vezes não é nem por mal, é porque a pessoa está adaptada a um jeito que, eu tenho a minha criação, eu fui criado de uma forma, eu estou 49 anos, vi bastante coisa dentro da luta, já vi várias coisas, coisas assim que, coisas boas, coisas ruins, que você vê em qualquer empresa, que você vai trabalhar por, tanto tempo, você vai ver, mas disso eu posso dizer, todos os exemplos que eu tive ali, foram exemplos positivos, para me tornar a pessoa que eu sou, tanto os exemplos maus, como bons, me tornaram a pessoa que eu sou hoje, então sou resultado das coisas que eu vi, filtrei, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e vamos seguir aqui agora, mas sempre sabendo que a arte marcial estava ali, o menino que perde hoje, ele vai perder, vai jogar a culpa no time dele, ele perdeu por causa do time, que ele queria uma tensão, ele queria ter uma luz, mas esse menino nunca foi para a academia, nunca chegou, se o horário era às 10, nunca chegou às 9h45, trocou de roupa, estava esperando o professor chegar, a hora que chegou, alinhou com todo mundo, fez saudação, começou a aula, ele não fez isso, mas ele fez, ele sabe que se ele perder, o culpado são aqueles que não treinaram direito, e isso é ruim, porque a vitória é nossa, a derrota também é nossa, não é a vitória é sua, a derrota é nossa, não, a vitória e a derrota é o time, e ninguém chega lá sozinho, não tem como, tem um outro que, uma rara exceção que vai chegar, uma rara exceção, que no final do dia, na hora do, que fecha mesmo a porta do octagon, você quer olhar para lá e falar, puta, confia naquele cara, confia naquele cara, puta, aquele ali, ele vai falar, que se você vai ali, você não confia mais na pessoa, que está te passando a instrução, então é melhor não estar ali. E com várias, várias não, com pouquíssimas exceções, você pega um cara igual, o Alvande, por exemplo, no prime dele, que você fala, chuta, e ele de repente, ele fala, porra, vou dar um soco, ao invés de chutar, mas caralho, é o Alvande, Alvande, quantos tem a margem de acerta, que um cara desse teve, para poder falar, não, aqui estou lutando sozinho, quem resolve, apesar de ter o meu time ali, quem resolve sou eu, não dá, você tem que ter aquela, aquela olhada para trás, e pelo menos saber, que tem um cara, que se importa, genuinamente com você. Concordo, e você tem que saber, o porquê que você luta. E eu não estou cagando, em um time grande, porque eu acho que é importante, porque querendo ou não, você pega, sei lá, uma American Top Team, por exemplo, eles tem figura mestre ali, tem o Barroma, tem o Cona, tem os caras lá, é o mestre, apesar de ser, tipo, muita gente pula, mas quem fica, fica há anos, entendeu? Então, tem um pouco dessa, dessa filosofia, que a gente está falando, mas banalizou muito. Banalizou, mas também, eu vou te falar assim, por exemplo, o mestre também, ele tem a função dele, o mestre, ele tem que ser o conciliador, tem que ser aquele cara que vai conciliar, aquele cara que vai botar uma pilha na hora que tem que botar, tem que ser o cara que tem que botar o treino certo, na hora certa, vai estar passando as situações certas. O mestre tem a função dele também, de quando ele, tem que passar, por exemplo, isso porque os caras ficam bons no wrestling. Qual que é a minha função como mestre? É pegar um cara bom de wrestling, a gente se adaptar para o jogo do cara. Ele precisa ficar com boxe violento. O que eu não consegui passar para ele, eu tenho como mestre, achar um cara que vai fazer. Exatamente. Ah, eu estou com jiu-jitsu, tem que ter a sua cabeça aberta, em primeiro lugar. A cabeça que está ali, como o título já fala mestre, o que dá para fazer para agregar valores nesse cara? Na Kings, por exemplo, todas as pessoas que chegam na Kings, os atletas formados, já chegam passando, tem os que a gente forma ali dentro, e tem os atletas formados que já chegam ali. Mas os atletas formados que chegam, eu sou um cara muito abençoado, que esses caras são caras que eram fãs da arte marcial. Puta, já é meio caminho andado. O cara já chega lá, o arte marcial. Porque quer estar lá, né? É, e o respeito, o cara já sempre sabe que é um, você tem que ser um giver, né? Você vai dar mais bichos, você tem que, você vai receber, você tem que dar também aqui, você tem que dividir conhecimento, não tem, e tem que ser, sabe? Todo mundo que chega na academia, é recebido, sabe, com todo amor, carinho, treino forte, pancada estanca, mas esse cara tem que passar alguma coisa para quem está lá também. Porque tem seus valores, não os baseamentos, baseados só no que eu sei, mas é no que nós sabemos e que pode ser bom para nós. Exatamente. Eu acho que quando você esvazia o teu ego, o primeiro grande passo para as realizações acontecerem, diferente de vitória, derrota, que isso faz parte do suporte, mas você tem que esvaziar o teu ego. Não gosto de professores com muito eu, 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 porque eu, porque eu, porque eu treinei, porque esse cara chegou lá, porque eu estava lá, só ganhou porque eu falei, só fez errado. O jitsu está gritando, o cara do boxe está, troca a porrada, porra. E isso é uma coisa que no corner também, é isso que eles aprenderam a fazer, cada um tem o seu momento de falar, você não vai falar banana, abacaxi, não, cada um fala, você fala agora, agora eu falo, fala você. Então isso aí é uma coisa que a luta nos dá, mas o cara tem que saber que ali dentro, o cara ainda é arte marcial. Se o dia não for mais arte marcial, daí perdeu o valor, porque é um esporte que dá dinheiro, que dá tudo, mas nada vai vir se você não tiver uma conexão com o atleta. Você não chega aonde você chega, e o teu atleta não vai chegar aonde tem que chegar, se a filosofia não for assim. Isso é não bater, conexão. Você vê quantos perdidos por aí, e perdido que eu digo assim, a gente está falando, tem muito cara de alto nível, mas o cara às vezes não tem nem a consciência de que falta aquilo para ele, e ele está sempre no bolo do meio ali, e não entende porque que não, não desbrava e não avança, e você vê que os que avançam, eles têm sempre as mesmas figuras atrás deles. Você já reparou nisso que é engraçado? Que é bonito também. É bonito, e você pega, você quer um exemplo bem, que a galera fala, e caga, você pega o Cornel Magrégor. Eu estava falando com a minha esposa, disse esses dias, o cara é casado com a mesma mulher, desde a escola, a mulher que pagava as contas dele, para ele treinar. O cara tem bilhão agora, não podia ter dado um pé na bunda dela e arrumar duas de vinte. Entendeu? Ele está lá, ele está com o mesmo cara, e a gente não sabe nem se isso é benéfico para ele, estar no time dele hoje, mas é o time dele, ele está lá. E é assim. E se não está no mesmo nível que era para eu estar hoje, paciência, é meu time, e a gente cresce junto. Eu sei como é que pode fazer para crescer, o que dá para adicionar. Eu sempre estou adicionando novos professores, sabe, o jiu-jitsu, tem uma galera muito boa, moçada lá que treina, coxa, cobrinha, o barral, o furão, o André Galvão, tem moleque que treina lá na Atos, lá em San Diego. Os caras estão muito bem assessorados de jiu-jitsu. E tem o jiu-jitsu na nossa academia, o professor Ricardo Testaque, que faz um trabalho ali, também maravilhoso. Mas tem os atletas que já treinam por muito tempo, em outros lugares de jiu-jitsu, e está tudo bem. Eu tenho um relacionamento com todo mundo, a gente troca ideia, que dá para melhorar aqui, que dá para melhorar. Ele está bem aqui, ele não está bem. E muitas vezes o está bem, não está bem, não é nem do treino, da cabeça. Você pegou ele forte aí, peguei. Muitas vezes, você pega um atleta do nível, do nível dos caras que treinam lá, profissional, o que faz a diferença, não é nem a técnica, é o mental. E como você vai dividir os treinos. Como você vai fazer aquele, aquela equação que vai ser perfeita. Mais aqui, menos aqui, hoje, ontem foi tanto. Quando a gente fala de conexão, você olha no olho do atleta, já sabe se ele está cansado, se ele está feliz, se ele está triste. Baseando naquilo ali, você vai passar a animação suficiente, ou não, para aquele momento. Mas tem uma hora que você vai fazer o treino, duas horas, porque você sente o... Não, você vai fazer uma hora, hoje está bom. O cara sai satisfeito, que ele, no olhar, se entenderam, e viu que ele fica feliz, saber que você entendeu ele, sem precisar falar nada. E eu acho que é o mais importante hoje, mais do que qualquer coisa, você ter uma conexão com o teu atleta. Tem que ter conexão. Tem que ter, né? O dia que você perder a conexão, assim, eu acho que daí é melhor cada um seguir para o seu lado. Exatamente. Porque ali dentro é um esporte violento, vamos dizer que é um esporte, não, é um esporte violento, e que você precisa estar conectado com todo mundo que esteja ali te dando suporte, que se tiver uma vírgula, uma frase, pode causar uma derrota. Coisa passada que você... Uma vírgula é um tempo que você não está querendo prestar, se ter... Será que eu vou? Será que eu não vou? E nessa pode causar derrota. Então, ali dentro é... Nós vamos fazer isso. Codem? Concorda. Aonde que você não entendeu. Então, há uma conversa antes da luta. O que você pensa? O que você está? Bota o cara no mesmo astral, a gente entra na mesma sintonia. Eu não boto o que eu quero. O que nós queremos? Então, é uma conversa, assim, que eu deixo o atleta se soltar e, daqui a pouco, ali a gente capitaliza onde vai poder chegar com a vitória. Pensando primeiro no espiritual e depois no físico. Exato. A partir do momento que você dormindo no espiritual, o físico, o treino, o condicionamento, o teu espiritual vai te levar para todo mundo se você quiser. Se você está bloqueado ali, puta que pariu. Tem que desbloquear você primeiro, agora vamos começar o processo. Sabe? É verdade. E fazer camp. Os caras falam assim, puta, eu quero fazer um que? Eu odeio essa palavra fazer camp. Não precisa ter noção. Não é o primeiro que eu estou falando isso. A vida é o camp, né? A vida é o camp, porra. As treinos de janeiro a dezembro. A gente pode mudar o foco, né? Então, vamos focar em wrestling, né? Apertar mais, apertar mais. Porque a luz é que está vindo mais camp, porra. Você treina três vezes. Não, mas os caras mesmo... Eu falei, bicho, você treina três vezes por dia, todo dia. No camp você treina mais? Falei, não, não, não. No camp a gente faz... Você vive no camp. Você só foca no adversário. É diferente. É, e esse negócio, o cara fala, não, eu vou fazer no camp. No camp. Não tem camp. Vou começar meu camp semana que vem. É, porque daí já dá uma importância maior do que... O que que eu penso? Toda vez que você começa um camp, você vai começar exatamente onde você parou. Lutei três meses atrás, fiz um camp, parei, agora vou ter uma luta daqui três meses, vou começar um novo camp. Então, a gente vai começar com você três meses atrás, quando você parou, sabendo que você já perdeu três meses de evolução. Então, quando você começar a treinar, eu tenho que pensar no que você não aprendeu e no que você deixou de aprender. No que você deixou de aprender e nesse tempo que ficou... Ficou, ficou, ficou... Eu vou ter que começar com você do zero. É. Esse cálculo, esses três meses que a gente teve parado, poderia ser o mesmo de evolução. É, deixa a água morna. Tem água fria, né? Água quente. Deixa a água morna, vai tocando. Mas não comece tudo de volta, porque evolução é diária. Você tem que estar treinando diariamente, isso é obrigação. Do atleta. Tá ali, Jadmin. Mas aí, quando eu volto pra questão do aluno, aí que é legal ter o aluno na academia. Porque o cara sabe que isso daí é uma coisa que ele faz a vida inteira. Um lioto matido da vida. O lioto não para de treinar. Ele aqui semana passada. O lioto tendo luto, não tendo luto, o lioto tá treinando. O cara tem ali o catar, as coisas, sabe? Os fundamentos da luta, ele tá treinando. E é o jeito que tem que ser. Mas é o sistema antigo. Alguns ainda conseguem manter esse sistema. Eu nunca vou ser um professor onde que o atleta acha que ele vai ser a estrela com um time atrás de não ter estrela, não pode ter estrela. A partir do momento que o cara acha estrela, o professor vira empregado. O professor não é empregado. Exatamente. O professor não é empregado. O professor nunca foi empregado. Quando você fez a tua matrícula lá na academia, você tá pagando pra aprender a arte marcial. E você vai continuar aprendendo a arte marcial. Exatamente. De um dia você parou de pagar a academia, mas você continua treinando a arte marcial. O professor continua sendo teu professor. O dinheiro já não existe mais, mas ele é o teu professor. Ou de repente até existe em uma outra forma, né? Tipo, não interessa se você vai lutar. Se ele pra essa luta, você me dá a X. E é o nosso acordo, mas eu continuo sendo teu professor. Mas os meus acordos que a gente faz, é assim, tem uma luta em março, tá bom? Que mês que a gente tá? Setembro. Mas ou só em março, né? Setembro. Então a gente vai continuar a fazer o que a gente sempre fez. A gente aperta, mas tá bom. Porque muitas vezes é, você vê hoje que todo mundo quer ganhar muito dinheiro com a luta, que todo mundo quer ganhar muito dinheiro. E esse fato de todo mundo querer ganhar muito dinheiro achando que agora é a hora, agora é a hora. Claro que agora é a hora. Mas você não pode esquecer dos teus valores. Pode esquecer dos teus valores. Com o dinheiro vem a fama. Alguns não souberam lidar com a fama. Alguns não tiveram o dinheiro e acham que são famosos. Estão cheios, né? Vivem a... E os que são famosos, de repente, acham que a grama vai ser... Não é, cara. No final do dia, que vai valer, você fala, pô, eu treino com os caras que eu gosto. Os caras dão a vida pra mim. Não interessa se eu tenho luta ou não, eu vou estar treinando. Não tem aquele compromisso assim, pô, eu vou ter que pagar esses caras, porque eu tô treinando com eles. Não interessa se você tem luta ou não, você tem que continuar treinando. E na academia, você chegou de bicicleta, chegou de bento e a porrada come igual. É do meu jeito. A academia é o lugar pobre, os caras vão trocar porrada ali. Tem que fazer saldoação, tem que pagar o respeito pra quem tem que pagar. Diferente do que tem a tua conta bancária. Isso não interessa. Isso que é o legal da luta. E o que eu aprendi vendo isso da luta? Eu valorizo os meus, cara. Valorizo os meus. Quem que tá ali todo dia na academia, eu valorizo demais, cara. Os que passaram, os que estão agora ainda. Até os que passaram, que a gente teve hoje, não tem aquela convivência diária, mas eu respeito eles terem que passaram na academia. e sabe, tem alguns que eu não quero nunca mais treinar. Tem alguns que eu tinha uma experiência assim de decepção. Relacionamento, né? Relacionamento. O que eu falo é decepção que eu falo assim, cara, esse cara aí não deseja o mal, mas também... E ele sabe, as pessoas sabem o que foi feito para que a pessoa chegasse a um ponto... Não deseja o mal, mas se ele puder bater o dedinho na quina da cama de vez em quando eu ia achar ruim. Sabe? A pessoa sabe o que ela fez e ela sabe o que eu fiz para que ela chegasse a posição que ela chegou. Os esforços, o trabalho que foi feito. E às vezes quando acontece uma coisa a pessoa sai da academia e dá aquela faladinha que tem muita gente que sai da academia e fala mal. Porque ela tira dela o peso e a responsabilidade da derrota. A pessoa não gosta de conflito, né? Não, é tipo que eu não estava tendo um treino bom. Não podia ter... Tinha culpa sentar com você e falar assim, Se a gente fizesse isso daqui... Eu não estou tendo um treino bom. Qual é o problema? Vamos mudar isso aqui e é normal. E o professor, mestre, o treinador tem que chegar e falar, como é que você está sentindo hoje? Está bem, campeão? Eu acho que aqui está tão... O professor tem que sentir que tem que chamar, mexer com a chama desse cara aqui para que mude. Isso é digno. Isso é digno. Exatamente. Você tem que esvaziar o teu ego. Às vezes as pessoas, na internet, elas querem, na verdade, sem precisar dar uma explicação para alguém. Eu preciso dar uma explicação sobre isso. Ah, eu falei um negócio errado. Eu tenho que falar. Agora eu tenho que fazer uma explicação. Ah, eu perdi. Eu tenho que falar porque eu perdi. Bicho, você perdeu. Da mesma forma que se você quiser falar, você fala. Como se você ganhou, se você quiser falar, você fala. Exatamente. Está na tua mão. Só vai ter um que vai vencer ou vai perder. O Vanderlei, a gente teve várias lutas. Pô, o Vanderlei foram 52, 51, 52 lutas com o Vanderlei. Eu tive 98% das lutas com o Vanderlei. A gente teve luta que a gente perdeu. É? No outro dia, o que a gente vai fazer? O que a gente tenta todo dia dominar o mundo? Era o Pink e o Sérgio. Vamos fazer aquilo que nós fizemos todo dia. Por que a gente perdeu? Vamos olhar. Vamos olhar. Alguma coisa aconteceu, né? Vou te dar um exemplo agora. Às vezes pode ser só o mérito do outro profissional. E quem está treinando e fazer a mesma coisa que você está querendo. Você tem que ter uma humildade, uma humildade para entender isso. O que você fez de errado? De repente, você não fez nada de errado. De repente, o cara só foi melhor que você. E é isso aí. O Neyman lutou esse nosso ano. anulou o cara. Eu tava jiu-jitsu, puta, lindo, maravilhoso. Você falou tão mal do Bellator. Falou? Eu achei uma falta de respeito de jogar a luta. Falei, porra, tu vai jogar e você não precisa se posicionar porque é só um desabafo mesmo. Não quero criar polêmica. Mas eu falei, cara... E eu tô falando só porque eu gosto do Neyman. Porque se fosse outro cara, de repente, eu não ia me importar tanto que é uma... Pô, Neyman é... Meio hipócrita, mas, porra, o cara é meu amigo. Aí você fala, a luta do cara... Tô esperando, 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 esperando. Eu só assisti a porra do evento pra ver o Fedor e pra ver... Pra pagar o meu respeito ao Fedor e assistir o Neyman, caralho. E aí, esperando, 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 a luta do Neyman vai ser depois da luta do Fedor. Vai virar a luta principal do evento? Não, não. É depois que o evento acabar. Ah, não faz assim comigo. É, às vezes acontece... Eu sei, tempo de televisão, tudo. Eu entendo, eu entendo. Mas o pior é pro atleta que a gente teve que aquecer duas vezes. É, exatamente. Não tá pronto agora, tá esfriando. É, foda. Enfim, mas foi uma vitória, assim, maravilhosa. E ele tava precisando, né? Tava precisando e a gente sabe o potencial do Neyman. O quanto ele tava pegando uns caras duríssimos, assim, que é uma tendência, né? Daqui pra frente, não tem muito... O moleque lutou agora duríssimo. Mas o que que é a mentalidade do campeão? Neyman ganhou no sábado. Semana a semana, já tava lá na academia discutindo qual que seria o melhor ponto pra finalizar o cara, porque que ele tava com um pouquinho de dificuldade pra finalizar o cara. É, porque que não conseguiu, né? É, vamos fazer a parte técnica, a luva um pouquinho grande, a luva um pouco grande, difícil de entrar com a mão ali pra meter a mão no ombro, é difícil, cara. Defende uma, duas, três, quatro vezes segurando ali, é difícil. Não justifica a gente não ter pego. E o cara claramente treinou pra... Treinou. Pra porra. Só que aqui é o negócio, isso que é a mentalidade do campeão. O Neyman já nasceu, terminou a luta, tá? Beleza. Anulou total, unanimous decision, perfeito, pensou todos os alunos bem. Na semana já tava na academia, ele e o Beni, o porquê. Porque eu não peguei aqui, porque eu acho que não fiz isso, isso aqui. Seu Beni já, passou aquela discussão das faixas pretas ali. Porque eu prefiro que a gente escuta isso. A gente vai discutir isso, na vitória ou na derrota. A gente vai discutir isso. Isso vai ser falado. Vamos analisar a vitória, Mas vamos analisar a vitória. Que dói menos. Que dói menos do que depois, puta que pariu. O que pode acontecer? Assim. Muita gente vai na academia, poxa, eu quero ficar bom de porrada, eu quero ficar bom na trocação. Claro, você treinando bastante, então, a pessoa acerta. Vai ficar bom na trocação, vai ficar bom. Mas tem que saber o quanto você quer aquilo. Exatamente. Ah, eu preciso. Vou precisar, eu preciso. Eu preciso. O que você está fazendo para que mude a situação que você está? Então, a gente está fazendo isso. Cada vez mais, treinando mais forte. A gente tem uma vitória muito legal no sábado. Na segunda-feira, o treino foi mais duro ainda. Para a galera saber que a gente não pode aliviar. Se você fez mil chutes com uma vitória maravilhosa, vamos fazer mil e um chutes. Tem que ter o plus a mais. A gente sair da zona de conforto. E ao campeão, o desconforto. É verdade. Ao campeão, o desconforto. Escutei o Bernardinho falando isso uma vez. Sabe? Sensacional. Sensacional. O Bernardinho, hoje, ele não chegaria aonde ele chegou. O mundo está muito chato hoje. É. O primeiro gripe que ele dá com alguém, os caras já falam assim, nossa, que isso? Para quem fala assim, não fala assim comigo. Está tendo uma inovação de atletas que é importante, sabe? A gente fala assim de espírito, da academia, você me mantém o espírito da academia com o espírito de união, o espírito que eu aprendi, né? Se eu sou o que eu sou, coach conhecido, graças a Deus, mundialmente. O único brasileiro ganhar duas vezes como coach do ano. é um dos poucos do mundo a ganhar duas vezes como coach do ano. Os brasileiros nem sabem, muitos brasileiros nem sabem o quanto importante é esse prêmio. É verdade. E quanto tem um técnico brasileiro que já ganhou. Exatamente. E isso é uma coisa importante, eu gosto, porque isso é uma conquista. Quando eu parei de lutar, qual foi o meu cinturão? É como coach do ano. É, exatamente. Esse é o grande setor. Então o que você faz com isso? E anos depois da... Passou-se a Xterbox. A galera fala, Rafael Cordeiro é... Xterbox. Vandy, não, nem só a Xterbox, mas é Vandy, Shogun, é Pride, né? E aí a gente vai falando assim, mas e esse cara aqui? Esse cara aqui, porra, ele luta no UFC, tá treinando com o Rafael. Esse cara, olha, é mesmo, tal. E aí meio que vem e mostra a sua... O prêmio é a prova da sua evolução nos anos. Não parei no Pride. Exatamente. Se eu parasse lá, a gente não teria que chegar tão longe aqui, porque essa mentalidade que a gente tem, você vê, como é que pode? Como é que você pode? Como é que você pode? Como é que você pode? Vamos dar um jeito aqui, como é que você faz? E esse não jeito é a vida. E isso aí a Arte Marcial me ensinou. Sabe? Todos esses prêmios, as conquistas com os alunos, né? O prêmio do aluno é o teu prêmio também, como o teu prêmio é o prêmio do aluno. Eu não teria vencido duas vezes com o outro do ano se não fossem os meus alunos. É, exatamente. Pedindo moção, eu trabalho com eles. Eles, de repente, chegarem lá, chegariam, mas, de repente, eu tô no corner ali, deu uma ajudinha, outra ali também, que... Ah, tem que dar, né? Que deu uma fortalecida no momento, sabe? Você acha que às vezes pode... Olha que engraçado. Você acha que às vezes pode prejudicar alguém? E você, um cara que tá começando? E o prejudicar, que eu digo, não que você não vá ajudar o cara lá, mas... o fato, a tua figura. Porque você é uma... Muito. Você é uma entidade, né? Tipo, o cara ter o mestre, Rafael Cordeiro. Eu falei isso pro Danilo, cara. O Danilo teve, acho que na última luta dele no UFC. Eu não fui. Não foi? Não. Então foi o anterior, tava... Acho que veio o Shogun. E tava... Acho que tava você, tava o Shogun. e aí eu... Eu falo assim... É... O peso de ter esses caras no corner. Será que às vezes... Assim, eu já vi isso já. Já vi atletas... Não no caso do Danilo, especificamente, porque ele é um velho de guerra já, mas... Um moleque mais novo, assim. Você já sentiu isso em algum... Já senti, já senti, porque eles, na verdade, que é interessante e é... Por exemplo, não vou te explicar. Quando a gente lutava, quando nós lutávamos no passado, nós queríamos lutar pro mestre. Era pro mestre. Era o mestrão. A gente queria que o mestre ficasse feliz com a gente. Então, tudo aquilo que a gente fazia ali dentro era um matar ou morrer pelo mestre. É um sentimento hoje e não dava nervosismo pra nós. Dava um orgulho de falar assim, poxa, tô com ele aqui agora. Com o passar do tempo, claro, eu já tive atletas que ficaram nervosos comigo, Thalys, pra mim ficar branco. Fica tudo bem, porra. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Porque, porra, eu te pego um cara que é um moleque mais novo, que é fã de menina e começa a treinar lá. Onde esse cara já teve, né? E agora ele tá aqui comigo? Tem um menino agora, o Rod, fez a luta, foi a minha última luta agora, finalizou agora. Eu falo que ele é um novo bem. Eu perguntei, quando vai ser a tua luta, Rod? Ele falou, ah, vai ser um diatão. Falei, quantos corners são? Eles são dois, eu tenho o Ricardo, o senhor Ricardo, que vai comigo, daí mais um e tal. Falei, não, eu vou com você. Como assim? Falei, não, eu vou com você. Era perto de casa, o Commerce Casino, eu falei, eu vou, eu vou, eu vou. O moleque ficou branco. Você muda a vida do moleque. Ele ficou assim, ele ficou, meu Deus. Daí terminou a luta, ele queria me ver, ele finalizou o cara, ele ficou procurando, ele me viu assim, ele ficou com o dedo assim. Então tem isso, a gente tem que aprender a lidar com a pressão, mas a maioria das vezes a galera é mais nova. Os mais velhos tem prazer que a gente esteja. Uma honra. Uma honra. Uma honra. Mas tá nós. Tem uns que falam, não, vou lutar se não estiver aqui. Eu acho muito linda a parte deles, não precisa, porque já são todos homens grandes já, mas eu acho muito linda a parte deles, esse sentimento. Não, não vou lutar se não estiver aqui. E volta aquela parada que a gente falou, de olhar pra trás e ter o mestre. Que é bonito que tem que ter, cara. É o negócio da gratidão. Lógico que tem que ter. Ganhar e ser grato ali, poxa, botou trabalho, trabalho no time. Eu não falo, eu sou o Rafael Cordeiro, que nem o Dana no UFC, o Dana é a cara do UFC, mas poxa, tem mais mil pessoas atrás, o Dana trabalhando, que nem eu, o cara não, mas tem um monte de gente na academia. Exatamente. Então tem isso como, poxa, que legal fazer parte dessa academia, onde tem um líder, que se preocupa, que traz coisas novas, que quer o melhor. Eu não luto, essas galeras não precisam, como eu vou te explicar? A evolução pra mim, desses caras, é muito mais uma evolução. Lutador, você pode fazer vários, mas treinar, você educar uma pessoa, a ser uma pessoa melhor, é difícil, né? Isso é arte, Marcel. E várias pessoas chegaram muito adrenadas na academia, cheias de violência, cheias de, sabe, de atitude, cheias de não sei o que, e a arte do Marcel mudou. Eu era um cara que brigava muito na rua. a geração até os 17, 18, meu Deus do céu, mais, até os 20, até os 20. Eu casei com 24, até os 20 anos. Mas foi 17, 18, 20, 25, 36. 36. Nossa, semana passada. Tipo, aqui parei. Mas eu acho que quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais, puta, tem muita briga que a gente fez, que teve ali, que não precisava, muita briga, outra briga, aquele cara não precisava. Puta, aquela briga, puta, não precisava. mas pra época foi necessário, porque era um momento de defender a academia, defender o mestre, defender os amigos. Hoje em dia você fala assim, cara, é muito ruim, cara, ver a galera aqui, xingação, que eu quero fazer, que eu vou bater, não sei o que. Você fala, cara, onde esse cara está? Onde essa pessoa está? O mundo de hoje não é mais assim, Naquela época era assim, né? Você tinha que honrar teu time, teu espaço, né? Que hoje a coisa vai limpar. Os caras invadiam a academia. E era que eu ali, e hoje em dia o que você vê assim, o que você briga por hoje? Qual que é a briga que antigamente era a briga na rua, você é? Hoje é briga, como é que eu posso fazer pra meu atleta ficar melhor? Pra esse cara ficar melhor? Como é que eu posso fazer pra tirar todas as merdas que fiz no passado, que isso não seja exemplo? Então eu uso as cagadas que eu fiz pra ser um exemplo hoje. Porque você está com filha, está com filho, daqui a pouco vem neto, aí você vai querer continuar aquela coisa que, pô, que não tem. Esse é um esporte que vem da arte marcial, que você tem que dar. A arte marcial é muito justa com você. Se você trabalha duro, bicho, ela vai, você vai ganhar, vai vencer. Com qualquer trabalho, mas botar o nosso, que é a luta, se você trabalha duro, se você está lá dando aula, se é a tua função da aula, dê a tua melhor aula. Está com problema em casa com a patroa, mete sorriso no outro e vai. Ah, está sem dinheiro, mete sorriso no outro, que é a tua aula, não pode, o que você tem fora, não pode ser afetado dentro. Não pode levar isso para dentro. Eu, várias vezes, chego com problema que todo mundo tem, com as pessoas que fazem dia a dia, chega na academia, suas na cara. Ela é melhor aula, tem que ser melhor aula. Eu não posso me abater pelos problemas de fora. E o salão, a luta me ensinou. Ah, mas o cara tem dinheiro, o outro não tem. Ah, mas porque o cara luta, o outro não luta. Ah, esse cara ganhou a graduação, a quem não ganhou. a gente fica muito preso ao que o outro fez, ao invés do teu. Pensa no teu. Ah. Faz no teu. Ninguém vai te dar comida na mesa. Ninguém vai te dar. O único que vai poder fazer isso aí é, porra, o senhor Jesus, mas você tem que fazer a tua parte. Você vai ter que ajudar, porque não tem sinal nem isso. Você vai ter que trabalhar. Uma fé sem obras é uma fé morta. É. Então as pessoas às vezes querem, mas o que elas estão fazendo para mudar a vida delas? E saber enxergar o momento, né? Eu li uma vez que, eu não vou lembrar nem a pau quem falou isso. O cara falou que todo ser humano tem, no mínimo, três grandes oportunidades na vida para mudar de vida. Mas não é todo mundo que enxerga. É verdade. Entendeu? Mudar de vida, sim. Ele fala assim, ah, o catador de papel, de repente, tem uma oportunidade para reciclar alumínio. E aí ele começa, e aí dali ele faz outra coisa, e dali ele faz outra coisa. Mas não é, aí ele fala que aí é 1% da população que enxerga essa oportunidade e muda a vida. É muito do que você quer também, né? Porque às vezes, as pessoas botam uma... Eu tenho minha ambição? Você tem a tua ambição? Você tem a tua frustração, eu tenho. Você tem as suas frustrações, eu tenho as minhas frustrações. Se eu botar as minhas frustrações nas suas costas, eu estou terceirizando as minhas frustrações como se você fosse responsável por elas. E eu não posso dizer isso. Exato. Muitas pessoas, às vezes, elas ficam presas nas frustrações e esquecem de evoluir. Não vai fazer diferença eu ficar chorando pelo que passou. Perdi essa luta hoje, puta que pariu. Depressão. Ah, perdi, perdi. Depressão. Que merda. E o tempo está passando. Você é deprimido. Ah, que merda. O que eu vou fazer? E o tempo passando. Está passando. Quando você se recuperar da depressão, dessa tristeza de ter perdido, você vai ter que recuperar o tempo que ficou sem treinar. Então, você já está no atraso. Você já está no negativo. É, já está para trás. Já ficou para trás, né? Nunca esqueço. Os exemplos, o Vitor Belfort e o Vanderlei. Teve a luta do Vitor com o Vanderlei lá. 2018. 2008. Não. Em 1998. Em 1998. Eles só lutaram aquela vez, né? Só que. Em 1998. Foi segundos, né? Em 1997, em 1998. Pegou um soco ali e foi, né? Aquela luta ali foi num sábado, em São Paulo. Domingo, sábado, madrugada, a gente viajou para Curitiba, um ônibuzão lá. Segunda-feira de manhã, o Vanderlei estava fazendo musculação na academia. Sorriso no rosto. Ou seja, veja o que virou a vida do Vanderlei depois daquela luta, o que virou a vida do Vitor, até. O Vanderlei teve uma crescente depois daquela luta. depois voltou o UFC. Ele já foi pro... No UFC, depois assinou com o Pride. Foi e virou quem virou no Pride. Virou, porra. Então, se o Vanderlei tivesse, naquele momento, que ele tivesse perdido pro Vitor, ter jogado tudo pro... Porque era, porra, o Vitor naquela época. Foi uma coisa assim, que não era o Vitor. Ele não podia perder pros caras, como eles não podiam perder pra gente. É, exatamente. Era uma rivalidade que, porra, você tinha tudo pra ficar deprimido. Era honra, né? É, porra. Tinha tudo pra ficar deprimido. Puta, ou é muito alegre ou muito deprimido. Não é só perder pro cara do jiu-jitsu. Perdi pro cara, né? Que era uma escola concorrente. Os caras sempre fizeram grandes combates com a gente. Sempre, Carlos. Mal respeito pela Carlson. Fico feliz de ter, muito tempo, de treinar no jiu-jitsu Carlson, inglês, em Curitiba também. Gosto de falar isso. Depois vem a rivalidade com a Arona, né? Pois é. Então, se você ver... Mas o Wanderlei, naquele momento, que foi uma luta tão importante, que naquele momento, foi a luta mais importante na nossa vida, naquele momento, Wanderlei Segundo Afetava treinando. É. Então ele provou que, em diferente a dor que ele tivesse sentido no coração, ele ia ter que ser uma pessoa melhor no dia. Ele ia ter que evoluir, e evoluiu, e foi, 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 foi. E virou Mr. Pride. Mr. Pride, ótimo. Aí volta no que você falou. Oportunidades que a vida lhe dão, que a vida lhe apresenta, você tem tudo pra pegar ou desistir. O Wanderlei pegou a oportunidade e vindo de uma derrota por Vitor, de se tornar o melhor lutador, melhor pessoa, e abraçou aquilo ali e virou o que virou. E se ele ganha do Vitor? Será que ele nunca ia pro Pride? Já pensou? Difícil saber. É que doideira pensar... Eu adoro pensar essas coisas. Difícil saber. Adoro. Porque se é o contrário, pensa no contrário. É, o Wanderlei lutou esse UFC, e a gente acho que lutou com o Tony Petara, logo depois... A gente vai puxar uma Wikipedia aqui. A galera fica doida, eles falam assim, ah, você fica pegando o celular, mas... Não, mas tem que... Eu acho que foi o Tony Petara depois, quando ele deu no caltão, foi no, acho que o UFC, lá em Alabama, acho que foi o UFC 20, Alabama. Caramba. Foi no caltão, daí depois acho que o Wanderlei lutou pelo cinturão com o Tito Ortiz, no Japão. Putz. É muita luta. É muita luta. Eu tô achando aqui, ó. Só sei que aquela luta mudou a vida. O Wanderlei... Victor Belfort, UFC Brasil, em 1998. 98. Aí, depois disso, ele luta Adrian Serrano. Adrian Serrano. Adrian Serrano. no IVC. IVC, exato. Aí, de novo no IVC, Eugene Jackson. Ah, no caltão. Aí, ele luta Tony Petara no UFC 20. Isso aí, em Alabama. É. Mississippi, Alabama. E aí, Pride, três lutas no Pride, aí ele luta contra o Tito Ortiz, no UFC 25. Caralho. Peraí, peraí. Então, peraí. Ele fez três lutas no Pride, depois do UFC. É, ele luta... Veja a data do que ele lutou contra o Tito. Ó, é... A data é 14 de abril de 2000. Ele lutou 12 de setembro de 99, 21 de novembro de 99 e 30 de janeiro de 2000 no Pride. Três lutas. Carl Malenko, Dajiro Matsui e Bobby Schreiber. Que loucura. Eu achei que a gente ia ficar... É. Então, a gente saiu... Você vê, cara. Nem lembrava disso. Aí, ele volta no UFC, faz a luta pelo futuro com o Tito Ortiz. Aí, ele vai pro Meca. Luta contra o Todd Medina em Curitiba. No Calteiro. É, primeiro round 39 segundos. E aí... Aí é Pride. Só Pride até... Então, o que aconteceu? É... Então, essa é a história. O Vanderlei, a gente tinha lutado, feito as lutas no Pride. Essas três ali. Daí... Daí... Não tinha mais recebido... Não tinha falado mais nada, tal. De repente, eu estou a saúde com o Tito. Estou a saúde com o Tito. Daí, o... Nosso empresário era o Kawasaki. O cara que... Que era o empresário de todo mundo. O empresário do Renzo. Renzo, Kawasaki. O empresário de todo mundo ali. O Kawasaki. Gente fina demais. Koichi Kawasaki. O Kawasaki, até então, ele não era manager nosso. Ele era o que seria no futuro. A gente estava em contato com ele, tal. Mas ele falou assim, pô, não lutem no... Ele era o cara que arrumava as lutas no praia, né? Não lutem no UFC. Você foi pro Japão, tal, né? Me convidaram, manda ele fazer com o Tito, tal. Ele, pô, não lutem, tal. Não sei o que. A gente aceitou a luta, porque era uma luta importante. Uma luta grande, né? E o Kawasaki estava lá, no dia da luta, assistindo, né? Daí terminou a luta e perdeu. Puta, que pariu. Decisão, tal. Uma luta, uma guerra. O Wanderlei dobrou ele. Dobrou o Tito duas vezes, só que o Tito conseguiu botar o Wanderlei pra baixo, tal. Daí terminou a luta. Puta, a gente tem a quarenta a fazer. Quando a gente viu o Kawasaki, o Kawasaki, aí tu vai falar o Kawasaki, o Kawasaki, ele deu as costas pra gente. Cara... Não, não, não. Não quero falar. Tipo, o Kawasaki, não quero ir a amizade. Eu lembro que ele deu as costas pra gente sair, porque ele não queria ser visto com a gente. Visto com a gente no UFC, conversando sobre uma coisa. E no futuro, passou um tempo, ele ligou, o Mestre de Mário, o Calmalenco. Essa luta do Calmalenco foi uma luta irada. Lembra uma imagem que eu não lembro muito bem da luta. Esse tempo foi um lutão, mas eu lembro... Mas eu lembro do Wanderlei raspando o Calmalenco e o Mestre Carlos chegando depois e falou assim, pô, fiz uma raspada ali. Raspada com habilidade. Nunca mais esqueço isso. Porque a memória que eu tenho do Calmalenco, que era um polacão grande, bacanão, memória com o Wanderlei. O Wanderlei só fez guerra ali. Matsui, Calmalenco, fez com aquele Guy Mesler. Esse Guy Mesler foi uma guerra. Aliás, foi a volta dele para o Pride e dali ele vai. Aí vem, né? Aí tá, teve uma no contest. Foi um cara do... com o Gilbert Ivo. Isso, exatamente. Tomou um chute, disse que não podia... Não podia continuar, né? Chamou no manual. Mas tudo bem, acontece. Tudo bem, eu sou o Edu falar, acho engraçado, o manual. Chamou no manual. Aí vai, ó, Dan Henderson. Pride 12. Pride 12. Pride 13, Sakuraba. Sakuraba, ganhando o Sakuraba. Pride 14, acho que foi um japonês. Foi o Shungo Oyama. Shungo Oyama, a guerra também. Aí, Sakuraba de novo, em 2001. Pride 17. Que ele vira o campeão dos médios. Lutão. Né? Lutão. Wanderlei foi marcado, então. Wanderlei terminou o Pride 12. Na época não era nem o Sakakibara, era um outro presidente que faleceu. morreram ele. Morreram ele, ó. Faleceu. Como que era o nome dele? O que era, cara? Nossa, que falta de respeito. Lembrar o nome dele. Ah, foi fazia muito tempo, né? Enfim, é. Daí, Sakakibara sumiu. Só que o Bara chegou e falou assim, Wanderlei, você vai lutar agora com o Sakuraba. Logo depois da luta do Wanderlei com o Dan Henderson. O Dan Henderson, 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 bombando o Wanderlei, o Wanderlei conseguiu reverter, sei que terminou o Wanderlei montado, segurando a garganta, tentando pisar na cabeça. Você vê o cachorro. Um olho só. Nossa. Um olho só, segurando a garganta, tentando pisar na cabeça, tanto que terminou a luta, o Sakakibara chegou e falou assim, Wanderlei, too much, too much. Não faz isso. Porque eu falei, os caras apavorados, grau de maldade do cara saindo montado e querer pisar no crânio do cara. O Wanderlei falou, Wanderlei, isso vai fazer agora com o Sakuraba. Puta, Sakuraba, agora é hora. Puta, vai ser irado. Sakuraba já tinha feito com todo mundo, tinha ganhado com todo mundo. Sakuraba, tava não treinado. Beleza. Chegou o dia, Pride 13. Pride 13. Chegou pra luta, eu, o Mestre Fujimar, eu só, eu, o Mestre Fujimar e o Wanderlei. Fazer uma luta com o rei do Japão. Só nas três ali, daí chegou o Sakakibara com o tradutor. Sério assim, o tradutor, ó Wanderlei, ele tá falando que espero que você faça uma grande luta com o Sakuraba e você pode matar ele. Ô louco. Daí quando ela falou, a tradutora, a tradutora, a Tori, Tome, Tome, tradutora Tome, quando ela falou isso, ele começou a dar risada, foi engraçado. Daí ele, não, 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 traduziu, ele falou, não tá brincando, não tá falando sério, pode matar. Que isso? Tá bom, chateou, chateou é presidente em japonês, chateou, tá bom, chateou, tá bom, chateou. Nossa, caramba, ele tava falando sério. Caralho. Daí o Vanderei foi lá e não precisava nem pedir, né, Vanderei ia querer desligar. Com permissão, então. E o Vanderei falou, toda vez que eu lutar com o Sakuraba, eu mandaria pro hospital. Nossa. Pro japonês, isso é um grau de promoção muito grande, muito forte. Um dia, perguntaram pro Sakuraba, não precisava xingar, né? Não, sem xingamento, nunca se usou. Toda vez que a gente lutar, eu mandaria pro hospital. Você quer um trash talk mais imponente do que esse? A Vanderei falou assim, porque teve a press conference, Vanderei e Sakuraba, perguntaram pro Sakuraba, o que você espera da luta? Sakuraba, espero fazer uma grande luta, Vanderei, grande atleta, papapá, essa grande luta. Vanderei, o que você espera da luta? Quero deixar bem claro o seguinte, quero dizer que vou bater tanto nele que ele vai chegar em casa, a esposa vai achar que ele ia visita. Traduziram, né? Foi aquele, japonês assim, os repórteres, olha, terminou o coletivo, cheguei o Kavazai, Vanderei, por favor, não fale isso. Ele tem duas crianças, Vanderei, não fale isso, tem duas filhas lá, Vanderei, não fale. Acabou que o Sakuraba foi uma grande exceção pra academia. Passou esses três conflitos, essas três lutas, essas três derrotas que ele teve. O cara mostrou o verdadeiro espírito do samurai. Foi lá pra Curitiba, treinou com a gente com o tempão, treinou lá com o Nino, já tinha lutado com o Nino, já tinha vencido uma, perdido uma, mas treinava com o Nino, com o Vanderei, treinava com o Vanderei, claro, Vanderei ficou um clima de rivalidade, nem precisava botar os dois na academia pra se pegar. Então nunca fizeram um treino forte na academia, fizeram um treino bem técnico, ele e o Sakuraba na academia. Demais, né? E eu acho que foi um grande marco disso daí, foi a história do Sakuraba, um rival, um rival do bem. E foi um rival do bem, cara. O Sakuraba foi um rival do bem, porque ele falou, vou lutar 20 vezes com o Nino, mas uma vez eu vou ganhar. E queria, até depois parece que ele saiu, ele voltou pro Japão, que ele treinou com a gente pra fazer o Ken Shamrock, porque eu tava no corner dele, e o Messi de mar no corner do Sakuraba. Ele não cauteou, cara, que eu falo pra todo mundo que me apavorou aquilo, foi ver o jeito que o Sakuraba aquecia. Vamos com o Sakuraba, vamos aquecer, ele, cansado, cansado. Ele sabe falar cansado, ovo frito, muito cansado, ovo frito e obrigado, obrigado, eu adorava. Muito cansado, ovo frito e obrigado, adorava falar isso. Tem que saber uma aqui, cansada, muito cansada. Juro por Deus, pegou. Malboro. Nossa Senhora. Apagou o Malborinho. Tô pronto. Tô estapa na cara, tô pronto. Foi lá no call to show, o Ken Shamrock. Caramba. Então, esse cara foi a imagem do que é o artista marcial, o samurai, sabe? Perdeu pro Vanderlei e foi lá treinar pro Vanderlei. Foi aprender, né? Foi aprender. Tipo, como é que eu faço pra... Como é que eu faço, cara? O que esses caras fazem lá? Que puta que me deu a ruim. O Sakuraba super. Quando ele te pega, ele tem pontos assim, de pressão, que ele vai primeiro e te finaliza. Então você, ai, já era. Então ele é muito inteligente. Caramba. Como eu vi ele várias vezes chegando na academia, a galera dando pauzão nele, assim, e naquele jeito, no outro dia, chegar e finalizar geral. É, finalizar geral. Eu lembro quando eu falei com o Royer, que ele contou, eu falei, o que que esse cara tinha que o jiu-jitsu do... Porra, eu criei esse jiu-jitsu na época que era o jiu-jitsu. Ele falou, esse cara sabia jiu-jitsu de outra, de alguma outra fonte, mas ele sabia jiu-jitsu. E eu acho que, que ele, o Sakuraba, de repente, foi um cara que começou, é um cara que veio do Pro Wrestling, né? Muito famoso Pro Wrestling. Ele entendeu o que que era o jiu-jitsu sem kimono. De repente, antes do que muita gente que treinava, de que modo? Sabe como? Fazia um grappling, né? ele já fazia o grappling. Pro MMA, olha a cabeça do cara, ele é 20 anos na frente do time dele. E lutando com caras duríssimos, eu não tiro mérito nenhum de ter perdido pro, pro Sakuraba. Que o cara era o cara. É, verdade. Com o Wanderlei, primeira luta, ele deu um knockdown no Wanderlei. Segunda luta, poxa, foi pra dentro do Wanderlei. O Wanderlei, ele deu uma queda ali, mas, não, no segundo Wanderlei, no Kouchou, e na terceira Wanderlei, ele ia te dar uma queda e quebrou a clavícula dele. Tanto que ele tocou o copo, o copo tava tentando dar cotovelado na clavícula porque sabia que tava quebrado. Nossa, olha, você vê, é, foram 52 vezes pro Japão. Eu fui 52 vezes pro Japão. E foi a melhor época da minha vida, onde eu aprendi realmente a, a Shootbox foi a base pra eu aprender arte marcial e lá a gente botou em prática tudo que a gente aprendeu na academia e levou pro resto da vida. Experiência do Japão foi uma coisa única, que hoje não é mais a mesma coisa. Infelizmente, hoje, até o Rising mesmo, você vê, eles estão presos ainda no Kettle Pride. São os mesmos funcionários, a mesma galera. eu cheguei lá em 2016, parecia que eu tava, pô, voltando, 12 anos atrás, falei, caraca, tá a mesma coisa. E às vezes a mesma coisa não é bom. Não evoluiu, né? Tem a tradição do japonês que é linda, maravilhosa, que é uma coisa que a gente tem que respeitar. Tem que ser respeitado na luta. Eu sou muito mais da disciplina japonesa do que a disciplina americana. Muito mais. Você não precisa insultar, ou não. É, é, é. Sabe? Você percebeu aquela coisa respeitosa da luta, do combate. Vai ganhar um bom combate. Quem ganhou, ganhou. Mas, infelizmente, só isso hoje em dia não é o suficiente. Quando eles voltaram, eles voltaram trazendo a galera que lutou lá naquele Pride. Eu acho que faltou, de repente, botar uma nova geração, uma galera que tivesse atenção. Hoje, a gente não se vê, sabe muito quem que lutou lá no Rising. Ah, vai ter o Rising. Já teve. Quem que lutou? Foi ontem. Exatamente. Acho que só nisso, mas a gente deve muito ao Pride. se a gente está aqui hoje, porque essa nova geração, eles não conheceram nada do Pride. Até se é para nós, lembrando de quem lutou com quem. Às vezes é difícil. É, nossa. Puta, lutou com isso. Imagina essa nova geração que começou assistindo os caras agora, Conan, essa galera que começou. Então, eles acham que a luta é aquilo ali. Um xingar o outro, xingar a mãe, xingar o país, xingar a raça, sabe? Eles acham que aquilo é normal, mas não é. Se eu não é, não é normal. Eu falei esses dias, eu falei, você pega aquela época das antigas, do jiu-jitsu, o cara olhava para o outro e fala assim, ó, vou passar a tua guarda. E esse era o maior insulto que o cara podia falar, porque era uma coisa tão inadmissível para o outro deixar o cara passar a guarda dele. E é um negócio tão idiota, a gente fala, não vou deixar, não vou deixar. Não vai passar. E era essa a discussão, e os caras falam, caralho, ele falou que vai passar a guarda dele. Puta, essa história do Vande, né? Tipo, toda vez que a gente botar, eu vou te mandar para o hospital. Porra. Não. Caralho, onde é que... Olha, o Vanderlei com a Arona, teve a pesagem, acho que a primeira ou a segunda, acho que a primeira. Só estavam os dois, era uma balança. Ricardo Arona só chega. Vanderlei e Silva só chega. Jesus. Os dois ali, pesam, um de frente para o outro, soltando barbaridades um para o outro ali. Ninguém se encosta. É, de controle, né? Tinha ninguém para separar. Quem quer separar aqueles dois monstros ali? Quem que se atreve, né? Puxar de um lado, tumulto, já quebrado. Não tem, deixa os caras conversarem, a linguagem da luta. O que é que tem que ser? Eles mostraram, os dois se odiavam e ficou um de frente para o outro. Aqui foi a imagem que ficou. É, demais, né? Eu acho que é a imagem que tem que ser, sabe? Você mostrar a tua brabeza, assim, como é que se mostra a tua brabeza hoje? É, sendo uma pessoa melhor todo dia, no teu business, lutando bem, como é que eu posso vencer esse brabo que eu acho que eu sou assim? Porque, no final do dia, a vida está passando. Eu gosto muito do Japão, mas eu não vivo mais o Japão. O Japão foi bom. Eu não posso ficar preso no Japão. Mas você evoluiu também, né? Eu fui campeão. Sim. Putz, fui bom nisso, rapaz. Era bom no Muay Thai, agora era bom no Muay Thai, fui campeão. Eu não posso viver mais com o Muay. Eu também. Com aquele campeão que eu era quando tinha 20 anos de idade. 49 anos hoje, o tempo passou, ficou com a sabedoria. A sabedoria é de Abraão. A palavra fala que Abraão só ganhou sabedoria depois de velho. Então, às vezes, as pessoas acham que tu vai... Não. A sabedoria, às vezes, vai vir lá na frente. E é importante você analisar. O que é a sabedoria? É você fazer uma reflexão de tudo que você viu na vida, aonde você se encaixa, onde você acertou ou você errou. Isso é ser sábio. Se você achar só que você acertou os erros, não foram sua culpa, foram culpa de outros, opa! Essa sabedoria é uma sabedoria boa. É, muito louco. Você tem alguma teoria por que o Arona nunca quis continuar? Acho que ele não quis, porque, olha, esse cara, com certeza, ia estar arrebentando até hoje. Que doideira, né? Porque você foi muito atleta, olha, o Arona, até hoje. É, ponto no shape. Forte pra Cacias, você foi um monstro, poxa, sempre fez lutas duras com a gente. Todos esses caras do Top Team, todos eles, da América do Top Team também sempre fez lutas boas, mas a gente fez muito mais lutas duras com os caras da Brasília Top Team. É, é. Muito bom. Que era o time do Carson, né? Que virou a BTT, né? Era um time pedreira, era um modelo dos tamanhos. Murilo hoje nunca lutou, matou com o Zé Mário, Paulão, com a Arona, com o Buscapé, com o Miltinho Vieira. É, putz. O Cacareco, na época, era da Brasília Top Team também, que era um cara duríssimo, Toquinho, ah, que era uma pedreira do cacete. Então esses caras eram os caras que a gente tinha confronto. E eram caras que tinham respeito muito grande. Por mais que acontecesse, eles sabiam o nosso potencial, na mesma forma, a gente sabia o potencial deles. E hoje, o que que tem? Hoje tem o respeito. É, exato. Ver o Murilo, prazer ele lá, trocar uma ideia com o Murilo, lembrar essas histórias. Uma época, a gente se odiava. Eu vou ser odiava. Fiz um podcast com o Murilo, eu fiquei, então, ele é sério, né? Murilo é fera. Ele é super sério, ele sentava na minha frente, assim, não foi nem pessoalmente, foi online, né? Mas ele encarava aquela cara, assim, com a cara. Fiquei nervoso. Eu falei, caralho, o que que eu vou falar? Eu falava, vou fazer uma pergunta, assim, ele vai fazer assim, mas, professor, não sei o que, não sei o que lá, ele, sim. E parava. Aí eu falei, caralho, o que que eu vou falar agora? Fiquei tão sem graça. E era um líder que lutava, era um líder que lutava. Então ele levou uma galera ali que, poxa, que lutou. Essa escola é uma escola muito importante pra nós. Muito importante. E vocês foram pra eles também, porque, porra, um puxou, exatamente. Porque não tinha outra rivalidade que fizesse tão sentido na época. Japoneses também são muito sábios de botar essa rivalidade pra jogo. E rivais honrosos, né? Isso aí. Eu tava falando com o Renzo ontem, porra, eu gravei com o Renzo ontem, e alguém mandou uma pergunta perguntando do Ryan, e do Ryan com o Macaco, ou do Macaco, o Macaco foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Ryan, porque foi um cara honrado que... Representava o Jiu-Jitsu também. Que era o arqui-inimigo dele, mas era um cara de honra. Que é um cara também que merece respeito. Macaco merece respeito. Foi maluno, muito tempo ali, viajamos pro Japão, fizemos grandes lutas juntos, macacão sensacional. Treino o Charlinho agora. Casca grossa dele. O Charlinho. Ah, a gente vai ter que falar. É, não, já podemos até entrar nessa. Ah, é, então. Pois é, o Macaco foi um cara que chegou na academia com uma luz muito grande, através do Macaco, foi o Luizinho Azeredo, depois o Luizinho, que era atleta do Macaco, depois o Luizinho Azeredo veio o Charles, depois era um garoto de 15 anos que era lá treinado na Curitiba. Eu lembro da aula pra ele, garoto ainda. Fui o primeiro a botar ele pra fazer sombra, fiz sombra com ele lá. Ele lembrou esses dias. o garoto do Ben. De repente vai ter essa luta agora. É, vamos lá. Dele com o Ben. De repente acontece essa luta em começo de maio. Ah, porque não tá confirmada 100% ainda, né? Eu só acredito depois que assinou. É, exatamente. Sabe, já era pra ter sido, não pra ter sido com o Charles, mas já era pro Ben estar lutando, os caras não mandaram o contrato, não tinham que falar o nome de ninguém. Então eu prefiro só falar realmente o que vai ter, depois que assinar, há uma conversa. Tem um zoom, zoom, né? que provavelmente com esse maio vai acontecer mesmo, mas eu prefiro falar depois que assinar. Exato. É um macacão sensacional, um macaco que sempre foi casca-grossa. Outro cara, guerreiro, velho. Um macacão no treino, não tinha caô, não. Treinava duro. Chegava sexta-feira na academia, quinta-feira, aqui tô sexta-feira. Ia de São Paulo pra ir treinar no final de semana com a gente lá. Deu mais pra ele ficar uma semana. Enfim, sempre foi um guerreiro. Merece o respeito também, levou bastante o nome de jiu-jitsu. Minhas escolas, sabe? Treinamos juntos na minha escola. Hoje, de repente, vai estar acontecendo essa luta do Danny com o Charles, que é uma coisa assim que no final do dia quem vai estar, gosto de falar isso, que no final do dia quem vai estar ganhando é a chutebox pelo fato de eu ter feito parte daquela escola por tanto tempo. De alguma forma de ajudar a escola a chegar de onde chegou. Da forma que o Charles também tá levando o nome da escola agora. Então, eu acredito que vai ser uma grande luta. Isso é dois moleques de ouro, né? Os guris que... Um é filho e outro é um menino que eu admiro demais pela história dele dentro da escola. Ser muito respeitoso. Acho que ele é a cara do brasileiro quando se fala assim para o outro brasileiro. A humildade. Virou índole, né? Você viu? Chegou, não chegou. Tá chegando. Ele é muito novo. Tem muita coisa pela frente. Com certeza. Não desejo nada. E aí, quando tem uma luta assim, desse jeito, a gente fica assim. com o coração, né? Claro. Coração bene, 100% no sentido assim, mas nunca desejando o mau pôr. Sim, sim. Há lutas assim que você fala assim, você quer que o teu mundo vá arrebentar, que quebre, massacre, que é a coisa que você quer, não que ele passe dos limites, mas que ele dê o melhor, que ele seja bom em tudo. E tem luta que você quer isso, mas você quer que no final termine bem e indiferente do que aconteça. Sim, sim. Acho besteira quem fala assim, ah, pô, o pilheta vai fazer isso, vai pegar, vai dar de barra, vai dar de barra, vai dar de barra, vai dar de barra, vai dar de barra. Essa besteira falava. Uma luta, todas as luta são duras. O UFC acha que hoje eles têm 700 lutadores, acho. Deixa eu dar uma baixada. Cura, né? Estava com 700, baixou, mas acho que agora está chegando 700 de volta, eles cortaram bastante dinheiro. Então, esses 700 caras que estão ali são 700 caras duríssimos. Infelizmente, tem muitos que não, são muito melhores do que 700, mas que não tem a luz e está ali. É, exatamente. Mas os que estão ali dentro estão tendo a luz, estão tendo a oportunidade de mostrar o jogo. Caso tenha esse jogo do Benning com o Charles, vai ser uma luta irada que vale a pena. Atenção no mundo naquele momento, são dois meninos humildes, dois meninos que não falam de ninguém, dois meninos que têm a confiança, assim, acima da média. E ali dentro vai ser uma guerra que tem que ser. Mas eu gosto de falar que é uma guerra como se fosse uma guerra de academia. guerra como o Wanderlei já teve com o Shogun, guerra como eu tive com os caras lá dentro, vários caras ali dentro. E essa é uma guerra que no final do dia todos viemos da mesma escola. Aí eu volto para o Partido Marcial, por respeito. É isso aí. Eu não posso cruzar a linha. Eu não posso ir contra a família. Eu nunca vou contra a família. Eu tenho família 15, eu e meia, é 15, mas o chutebox está dentro de mim. Não tem errado. O que é ser chutebox? Você está dentro da academia de chutebox e você agir como chutebox? Não, é o círculo do nosso conversa lá atrás, olhar para trás e ter o seu mestre e o coração. Quando anunciaram essa luta, eu liguei para o mestre Sudimar. Mestre, estou anunciando, talvez role o Benny com o Charles. Ah, o que é isso? Deixa o menino lá. Já estou avisando o mestre, só para o mestre saber que não sou eu que agita as coisas. Lógico. Todo mundo quer ser campeão e todo mundo tem esse sonho de ser campeão. Claro. E para ser campeão você tem que enfrentar os melhores. Entendi. Caso haja Benny e Charles agora, não vai ser a primeira, não vai ser a última que eles vão se enfrentar. Provavelmente não. Vão se enfrentar várias vezes, como o Benny vai enfrentar um Poirier mais uma vez, vai enfrentar o Macaxé. Os dois têm uma trajetória parecida, inclusive, daquele perrengue de não conseguir lutar dos caras do top 5. Eu acho que até o Charles ele fez oito. Evitava o Charles, tinha oito vitórias. Tinha oito vitórias. Porque eles sabem que o Benny é uma luta... Esquece o Charles, agora a questão da luta que eles vão falar do Benny. O Benny é um guri muito difícil de lutar. As pessoas sabem disso. Uma mão pesada, chuta muito forte. Dono de um grappling muito forte. Bond de jiu-jitsu, faixa preta, nível pódio mundial. Treina com caras que são campeões mundiais de jiu-jitsu, com o professor Barral. O professor Romulo Barral. Treina lá com o Gabriel Lages, treina com o Edwin, treina com o Victor Silvério. É verdade, o Edwin e o Gabriel Lages também. Os caras são bons jiu-jitsu pra cacete. E o Benny faz com eles e faz bem com eles. Sabe? É uma faixa preta mesmo. Como o Charles. Exatamente. Os caras são faixas pretas. E quando os caras lutam num nível desse, é um detalhezinho ou outro que vai fazer a diferença. Por isso que eu acho muita arrogância você chegar e falar vai ser uma guerra. A única garantia que a gente pode pôr vai ser uma guerra da qual os dois não é uma coisa diferente de repente que eles já tenham passado dentro do cabelo. Por exemplo, na Abu Dhabi eu dei uma entrevista pra uma pessoa lá que me perguntou, né, mas daí, o que você acha que dá? O Macachef ou dá o Charles? Eu falei, olha, a gente tá lutando aqui, na Abu Dhabi, se é uma luta de cinco rounds, Macachef. Se é uma luta por nocaute, o Charles. Se é pra acabar rápido, eu acredito que o Charles acaba rápido. Mas se é uma luta um pouquinho mais longa, de repente, os caras dão pro Macachef pra aqui na... Eu falei, eu tô dividindo, tem a razão que acha que é o Macachef e o coração que acha que dá o Charles. Os caras, na chamada, já falaram, Rafael, eu acho que o Macachef vai ganhar do Charles. Na chamada, desnecessário. Falei com a pessoa, falei, poxa, você não devia ter falado isso. Porque eu não falei em nenhum momento que eu acho que ele vai ganhar porque na chamada, eu acho que o Macachef vai ganhar do Charles. Não, não é assim. Eu não sou mãe de nada. Eu odeio responder quem que você acha que vai ganhar. Não gosto de falar isso. Porque é uma... Ninguém sabe. Não dá pra saber. Que fecha ali, o cara fecha o olho e manda. Pô, pegou, acabou. O que que houve? O favorito caiu. O favorito caiu. A luta do Charles com o Dustin Poirier. Lembra? Porra, os caras com a festa pronta. A chance do Dustin Poirier, o Dustin Poirier vai ser o campeão. Por quê? Por que que o Dustin Poirier... Você acha que o Charles vai conseguir botar o Dustin Poirier no chão? Aí ele começa a porra da luta. Ele não precisa botar o Dustin Poirier no chão. Pega as costas do cara em pé mesmo. Entendeu? Mas ninguém... A gente não vê isso. Então, é exatamente o que você tá falando. Não dá. É luta, cara. Luta é luta. Não dá pra saber. Tem um... O dia... A galera vai ser muito mais feliz o dia que eles entenderem que o Charles do Broncos vai lutar. Vai lutar contra quem? Ah, vai lutar contra o Zé da Cana. Porra, vai matar o Zé da Cana. Não, o Zé da Cana tá ali na frente dele pra lutar. O Zé da Cana... O cara é profissional. O cara treina é tão duro quanto ele. Mais duro que ele, a gente não sabe. O mais duro de um não é o mais duro do outro. E o dia também. É, tem tudo. É muito dia que o cara vai acordar. Faz uma diferença, né? E nesse nível aí que os caras estão, os caras vão pegar pedreiro. Não vai ter luta fácil. Então... Você como... É o detalhe, né? Uma troca de olhar, uma encarada. E você como um cara ali dentro dessa categoria top 15, o que você tem que fazer? Você tem que pegar os melhores. se você tá na posição número 5, você vai lutar com o décimo quarto. Não faz sentido, né? E ao mesmo tempo, esse décimo quarto é tão bom quanto o quarto que tá na tua frente. Exatamente. O décimo quarto é tão bom quanto o quarto e uma luta que de repente o décimo quarto é mais duro até do que tá na tua frente. E não te traz o benefício, né? E não te traz o benefício. É um... É um... É um... É um... É um... É um... A recompensa não é tão grande quanto o risco. Exatamente. Sabe? Então o risco é grande e às vezes só que chega num ponto que você tem que tomar riscos. É. A posição que você tá... Mas essa luta pros dois não é um risco, né? Porque é... É aquele passo pra frente, né? Não tem jeito. Vai ser uma grande luta, não sei ainda qual que... Tem que ver até qual que são as datas. Mais ou menos foi. Eles estavam falando de John Jones em março, Poitam em abril. Acho que Miami, né? Miami, Poitam, Miami aqui. E... E aí sobra abril, maio. Maio, junho, né? É, com certeza. Tem que ser. E vai ser um lutão, velho. Vai ser um lutão. Dois caras com bom jiu-jitsu, dois caras com bom tragação, dois caras com bom grappling e dois caras com o mesmo espírito de guerra. Os dois indo na mesma escola. Isso que é o mais importante. Uma linguagem que vai estar dentro ali dentro. Uma linguagem limpa, clara, que os outros vão estar entrando pra não tentar ser melhor do que o outro. É. Não bater o outro, mas ser melhor do que o outro. Isso. Que bater o outro é muito... E de repente ali, né? Naquela noite, né? Você tem que ser melhor que ele aqui hoje. Eu até tava falando pra você, achei um vídeo muito bacana lá. Eu, o Charles e o Benin, agora em Abu Dhabi. Acha esse vídeo, mas eu vou botar aqui pra... Muito legal. Isso é demais. O Charles veio, tava eu, ele e o Benin, eu conversei com os dois, falei, um dia vocês vão estar lutando, os dois na mesma escola, sabe, que vençam melhor. Como você falou, eu vou falar. Os dois têm qualidade, os dois têm defeitos. Quem souber explorar os dois, levam a luta. Simples como água. E no nível é o detalhe que faz a diferença. É o detalhe. Você tem um efeito placebo, assim, que você usa com os caras? Vou te contar uma história engraçada, que o Machida tava aqui, a gente tava ali na cozinha, eu, ele e minha mulher conversando, então, então, aí ele fez assim, e essa água aí que vocês tomam? Tem alguma coisa? Aí ele contou do filtro dele. Um filtro de cinco mil dólares, e você escuta, eu escuto com o maior respeito do mundo e admiração, ele tá me dando a aula da água, que não sei o quê. Aí ele foi embora, minha mulher fez assim, aí eu até entendo tomar uma água pura, legal, mas cinco mil dólares no filtro, né? Aí eu falei assim, mas você não tá entendendo. Esse é o placebo dele. É. Porque esses caras estão num nível tão alto que na cabeça dele, ele tomar uma água que é melhor que a do cara, faz diferença. Ele fala, porra, eu vou lutar com o cara, essa água que eu tomo é muito melhor que a água dele. O meu corpo tá melhor, não é? Que é o tal do veneno que a galera usa, porque na cabeça dela esse veneno, com as bombas, vai dar o plus. É, exato. Agora mesmo eu tô embatido porque eu tô metendo a fórmula que vai me deixar embatido. O efeito psicológico é maior do que o físico, né? Exatamente. E eu acho que muito, Rafa, é o porquê que você luta e pra quê que você luta, por quem que você luta. Quando você sabe esse tipo, quando você tem esse tipo de valor com você, já é a tua, o plus. O plus. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, 2008, tinha, pouco ou não, pouco ou não. Eu comecei a dar uma academia de jiu-jitsu, você viu, eu vim pra montar a minha academia nos Estados Unidos, acabou que, por um motivo ou outro, não era pra ser essa minha história. Eu pensei uma coisa, mas a história mostrou outra. então eu comecei a dar aula de jiu-jitsu na academia, de Moita MMA, na academia de um cara que era professor de jiu-jitsu, só que eu não tinha o visto ainda. Então era uma aula assim, meio que na baixa, na camaradagem, né? Porque eu não podia mostrar, porque era turismo, assim, eu não recebia, então, era aquela coisa, os caras pagavam ele, e ele me dava o dinheiro, assim, então fiquei quatro meses, assim, na academia, eu falava, caraca, quatro, cinco alunos, eu falei, meu Deus, será que isso vai ser minha vida aqui? Tão vitorioso, né? Poxa, na academia, saí de Curitiba, 300 alunos, numa academia, na Praça do Japão, que era uma área assim, irada, só campeão, na aulas, que tinha quatro alunos ali, era, poxa, possibilidade de ter quatro alunos na Curitiba, não dá aula, eu falei, meu Deus, será que era isso? Mas, tava bom, eu falei, não, tô aqui no Estados Unidos, tô aqui na Califórnia, começar um novo trabalho, eu comecei a ver o porquê que não tava vindo pra mim os alunos, porque o cara que dava aula na minha academia, o dono da academia, quando a galera ia treinar lá, ele fazia, falava assim, o que você quer treinar? O cara quer treinar Muay Thai, não, mas pra treinar Muay Thai, você tem que treinar Jiu Jitsu, também, daí na salidade ficava caro, o cara não, ou o cara fazia só Jiu Jitsu, mas se ele quisesse treinar Muay Thai, ele tem que fazer Muay Thai e Jiu Jitsu, e eu falava, cara, não tinha aluno, não tinha mão, daí um dia eu encontrei com um cara que tinha feito aula comigo lá e não voltou, falei, por que você não voltou, rapaz? Ele falou, porque pra mim pagar 400 dólares é caro, para eu pagar 400 dólares é caro, não é 400, ele falou, eu falei, Muay Thai é 200, ele falou, não, não, é que pra treinar os dois é obrigado, porra, cara, coração, nossa, eu cheguei no carro, falei, não vou mais dar aula aqui, daí fui dar aula em outro lugar, em outro casalzinho que tem lá em Hamilton Beach, um casal, um casal evil, assim, super evil, chegou aí, não, tem um lugar pra você dar aula aqui, já era minha academia, não era dentro de uma academia, mas era uma salinha pequenininha, assim, ó, tem uma salinha do lado da nossa aqui, se quiser, tá, eu não conhecia esse casal, falei, fui. E quando ele fala evil, pra galera que não fala inglês, é tipo, gente maldosa. Mas muito maldosa, são as pessoas mais maldosas que conheci na minha vida. Nossa. Eu nunca vi um grau de maldade tão grande. Você chama água? Não, tô bem, tô bem, Obrigado, tô bem. Eu não tenho filtro de 5 mil, eu tô com água. Liga pro lioto, liga pro lioto. Fui dar aula pra essas pessoas ali e tal, pras pessoas não, as pessoas indicaram esse lugar, porque era um lado da academia delas, como elas só tinham jiu-jitsu, falou assim, deixa o Rafael aqui, daí os nossos alunos treinam com o Rafael, na escola dele, tá bom, faz um bem bolado aqui. Passou um tempo, a mesma coisa. Começou a ter uma procura na minha academia, de Muay Thai, que era bem pequenininha, mas começou a ter procura, procura. Aí eles já começaram a ter Muay Thai na academia deles, também, pra tentar pegar uma galera que tava indo buscar, eu falei, mas cara, esse cara veio pra me ajudar, agora então. Enfim, fiquei um ano e pouco ali, não sei como Deus é bom, cara, porque eu tô falando as dificuldades que eu tive, que eu não via, e que no final, deu certo. Então, foram quatro na primeira academia que eu saí, fui dar aula nessa, que já era minha, fiquei um tempo ali, mas não tinha clima que as pessoas, esse casal, um casal que Deus me livre, eu falei, não tem como eu ficar aqui, como é que eu vou fazer ficar aqui? Pintou uma, um lugar. Os caras falaram, se eu tenho um lugar aqui, perto, na Warner com a Gotter, que pode ser um lugar legal. Falei, fui lá, olhei, falei, cara, esse é o lugar. Fechei com a pessoa, era um lugar maior já do que eu tava, eu já tinha aluno suficiente pra pagar a minha, o meu aluguel. Tinha uma grana, não tá? Tinha, tinha uma grana, tinha uma grana, tinha uma grana pra ficar um ano bem. Você tem uma esposa, porra, você chega aqui com a... Sim, tinha, mas só saía. Não, você tava milionário. Mas tava, mas só tava saindo. Exatamente. Porque eu não tinha visto, então eu tava saindo, 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 falei, ai, meu apartamentinho tava indo, ai, e tava indo, né, eu falei, cara, mas tava bom, tava me fortalecendo. Peguei esse lugar, que já era maior do que eu tava, saí de perto desse casal, demoníaco, fui lá pra, que era a minha visão, minha academia, falei, agora vou montar. Passou três meses, meu vizinho, meu vizinho, que era a sala grande, saiu. Na hora que ele saiu, eu falei, será que eu vou fazer isso? Falei, vou fazer. Peguei a sala do lado, quebrei a parede, e foi dos quatro alunos, que... Da primeira. Da primeira. Viraram hoje, mais 2.500 alunos, né, nos Estados Unidos. Hoje, só na academia nossa, a gente tem 500 alunos lá, que é um marco, assim, pra área, pra Orange County, a maior academia de Orange County. A gente tem a Neha, em Kubene, a gente tá abrindo agora em Austin, a gente tem em El Passo, a gente fechou em West Hollywood por causa da pandemia, a gente tá com quatro academias aqui no Brasil. Que legal. Então, tudo isso pra falar assim, Rafa, a história triste, todo mundo tem. Contei uma rapidinho, uma... Que é na história triste, que eu poderia ter dramatizado, mas feito um belo drama, uma culpa foi daquele cara, que não me ajudou mais, porque eu precisava, tal. Eu fechei, falei, eu tinha que trabalhar. Porque tinha duas gurias ali, pequenininhas, que dependiam de mim, da minha mulher. Então, tinha... É o que dá pra fazer daqui pra frente. E foi feito. Uma história... Até agora tá sendo uma história feita de sucesso, uma história de bênção. Deus me abençoou muito, grandiosamente, todos os dias. Quando tinha dinheiro, quando não tinha dinheiro, quando tinha uma situação, quando tinha situação. Quando tinha a tal da fama, e quando não tinha a tal da fama, Deus esteve ali. Eu nunca fui um cara iludido pela situação que eu tava. Assim, ele queria aparecer, tinha que aparecer. Quando eu era garoto, sim. Nos 17, 18 anos, era muito desbido. Muito mexido. Moleque, moleque, porra. Mas ainda bem que eu evoluí. Não fiquei aquele garoto de 17, 18 anos, a vida inteira. Eu lembro, assim, as caras, fazendo pescocinha, com as portas. As fases também, né? É, muito. A tua fase mestre não foi assim. Não foi assim. Você abraçou a fase mestre. Os caras falam assim, ah, porra, Rickson Gracie, Renzel Gracie, esses caras batiam leigo lá no Rio de Janeiro e ficam tudo querendo dar... Mas, meu irmão, cada um tem a fase. Tem a fase. Cabe a você ficar nela. Hoje a fase dos caras é ensinar, e os caras fazem com maestria. Todo mundo tem a fase, a fase bater em leigo, talvez. E tem leigo folgado, tem leigo folgado. A minha primeira briga na escola, o leigo folgado, a minha primeira vez, esse cara me apurrinhava, assim, meses, vamos sair na porrada, vamos sair na porrada. Um dia ele tava de braço engessado e queria sair na porrada comigo. Caraca. A gente vai sair na porrada. Fui lá, deu um pau no cara. E eu sou o babaca. Até hoje, os caras falam assim, é você que bateu naquele moleque com o braço quebrado? Caraca. Então eu falei, foi. Com a porra. Ninguém vai lembrar disso. Todo mundo nem vai lembrar disso. Todo mundo só vai lembrar que ele tava lá com o braço engessado. E teve o cara que bateu nele. Entendeu? E queria, porque queria, vou te pegar lá fora, vou te esperar eu sair da escola. O moleque tá... E eu com medo. Eu falei, caralho, eu vou apanhar. Não, isso é o apanho do cara com o braço quebrado. Tem que mudar de cidade. Tem que mudar de cidade. Ah, mestre, que isso. Eu acho que de tudo que eu aprendi da vida, tô aprendendo da vida, que eles tinham uma... no Fantástico tinha quadros, o que você viu da vida. Ah, eu lembro disso. Esses dias eu tava vendo até o do Jô Soares, muito legal, emocionante, que ele viu da vida. O que eu vi da vida? Seja amigo, seja teu melhor amigo, seja um parceiro de treino foda, seja um bom conselheiro, saiba levantar as pessoas, sabe? Não viva na escuridão. A escuridão é uma coisa que você... Todo mundo tem o seu lado, né? A escuridão dentro de si. Todo mundo tem a luz e a escuridão dentro de si. Cabe a você saber lidar com isso, né? E o que você vai estar passando. Eu tenho vários traumas, assim, de criança. Depois de muito tempo comecei a fazer terapia, parecia uma frescura. Eu falei, pô, eu gosto de terapia, pô. Frescura do cacete com essa porra. E com o tempo comecei a fazer terapia, depois minha mãe morreu, comecei a fazer terapia e entender os porquês, assim, falei, caramba. Mas era, na verdade, o que é terapia? É um podcast. É. Você tá conversando. Eu tô lembrando de várias coisas aqui que a gente tá falando. da vida que em algum momento volta por onde tava, de repente, lá um trauminha de, sabe? Então entender isso, entender que você tem seus traumas, que você tem seus dias que você não vai estar bem, que você vai ter que sobrepor aquilo ali, que dias e luz virão, como virão dias de escuridão, porque isso é a vida. Exato. E cabe você lidar com isso. E isso é a maestria que você falou. Quando você chega numa maestria, às vezes, chega cedo, às vezes, chega tarde, maestria chega pelas informações que a vida lhe deu até aquele momento. Então as informações que eu tenho até os 49 anos são informações boas e ruins que eu filtrei pra ser a pessoa que eu sou hoje, pra poder estar passando, de repente, já filtrado a coisa boa pros atletas. Que eu acho que no fundo, no fundo, é o que todo mundo busca. Ninguém quer se envolver com uma pessoa que seja uma energia carregada. Aquela coisa assim, pesada. Você sabe que você vai falar pra pessoas, vai sair assim, sei mal, fui falar com aquele cara, que isso vai sair mal. Pior ainda, quando você sabe que isso vai sair mal, mas vai lá falar com a pessoa. Você sabe o resultado daquilo, isso não vai te acrescentar em nada. Na minha vida, eu nunca me afastei de ninguém, nunca vou falar assim, putz, esse cara, eu não quero nunca mais olhar na cara desse cara. Uns outros, assim, acho que foram muito, teve pessoas que eu não quero mais contato nenhum. o casal do mal. O casal do mal, é um que deu os livros. Mas o que me confortou nesse casal do mal é que eles não foram só mal, não foram só evil pra mim, foram pra todo mundo que chegava na cidade. Isso me consolou por um lado, que eu vi que não era só por mim, que o problema... pelo menos é isso. O problema é... São eles. Tirou o lado positivo disso. O problema na casa ali são os dois ali, são eles, e eu fico feliz com isso. E vê que você tem que tentar, porque você é a luz na frente da tua academia, as pessoas estão te vendo. É bom e é ruim isso. Você tem as suas fragilidades, poxa, você tem o emocional. Tem dias que eu tô, assim, meio derrubado no nome do aula. Eu sei que se eu me apresentar daquela forma pros alunos, eu não vou estar me apresentando da forma realmente que eles vão estar merecendo receber, eu prefiro não dar aula, acredito. Uma troca de energia grande, né? E sou muito sincero nesse sentido. Acho que a melhor coisa que eu aprendi no decorrer da vida também é a clareza e a franqueza, né? Que isso aí faz bem pra quem está ouvindo e pra mim mesmo, né? Então a franqueza é uma coisa que faz bem pros dois. Pra quem tá ouvindo e pra quem tá falando e isso que eu tento levar na minha vida hoje, tentar levar de uma forma que você possa ser um exemplo positivo pra quem tá vindo. Demais. e eu acho que tem que ser, sabe, no final do dia é o que fica. Eu não vou dar aula pra sempre, é o que eu amo hoje. Hoje é a coisa que eu mais amo na minha vida. Só que fazer pra sempre eu não sei, porque isso aí exige saúde. É verdade. Você é um mestre, eu tô mestre. Sabe, eu tô ali, sabe, e quero ter essa... Os alunos gostam quando eu tô no octagon com eles ali, é uma coisa que me faz... me faz bem. Tô aqui hoje pra estar com o Danilo, essa luta que ele vai estar tendo, o prazer estar com esse bicho aqui, foi um cara sensacional, sensacional. Como eu já tive caras muito grandes da academia que eu não... que eu... Chegou num ponto que eu falei assim, pô, acho que aqui tá bom. Aqui tá bom. Não só na minha época 15, mas na minha época eu acho que eu tenho box também. Para os caras que eu andei a vida inteira, que hoje eu falo assim, pô, acho melhor que cada um segue a sua vida, tá tudo bem. E é normal. O que é... Exatamente. E é normal. E tá tudo bem também, né? Às vezes você pensa diferente hoje ou o cara pensa diferente, as pessoas mudam. E tá tudo bem, o cara não segue a sua vida, cada um construiu o que é o seu. é estar construindo. Teve atletas que treinaram na academia e que hoje eu não faço questão nenhuma que passe por ali. Teve uns que saíram que vão poder voltar quando quiser, que tudo vai da forma que saiu, né? Se você acha que você é tão grande quando sai, quando você voltar a porta pode ser pequena pelo teu tamanho. Então não vai, você não vai poder entrar. Porque a porta é muito pequena pelo seu tamanho. Então, eu acho que você esvaziar o teu ego, saber o que você pode melhorar. acho que esse é o verdadeiro ensino que a vida pode dar, não a luta, mas a vida pode dar. E eu tô muito feliz com tudo que a vida tá apresentando, as pessoas que a vida me apresentou, todos os atletas que eu treinei durante essa carreira, poxa, todos eles, todos eles têm lugar no meu coração, Verdun, se for numerar aqui, poxa, tá louco, Verdun, Vandeleite, Shokun, Ninja, Rafael, Tris e Bora, Pedrinho, Denis, aí vai, foram muitos cinturões, graças a Deus, o ensinamento ali, foram vários campeões que passaram, o ensinamento que eu vou levar pro resto da vida, agradecimento ao meu mestre por ter tido esse tempo, essa paciência, paciência que eu tenho hoje com os outros, eu tenho essa paciência porque alguém um dia teve a paciência comigo, então eu tenho a paciência com os outros também, e quero que todos, na verdade, se deem bem, estando comigo ou não estando comigo, que é o mais importante. Demais, nossa, foi um maravilhoso, putz, amém. Ó, eu vou deixar, eu vou encerrar o nosso papo, pra gente levar, daqui a pouco o Danilo começa a ligar aqui, pra vocês terem uma ideia, o mestre chegou pra vir pro corner do Danilo, o Danilo luta amanhã, vocês vão estar assistindo isso aqui, a luta já aconteceu, tudo der certo, o Danilo vai sacar a vitória, e o mestre chegou, mas não chegou ainda, eu raptei ele no aeroporto, que bom que tu fez isso, eu raptei ele no aeroporto, já viemos aqui pro estúdio, e nem chegou no hotel ainda, vou deixar. E tô muito feliz, Rafa, tô muito feliz de estar aqui contigo, muito feliz de você estar mostrando o trabalho, não só o meu, mas toda a galera que você vem entrevistar aqui, sabe, direto dos Estados Unidos, mostrando a vida dos brasileiros, vai estar entrando na entrevista com o Reni Kulchuk, essa lenda, eu tô louco pra ver essa daí também, que vai ser um negócio muito legal, então mostra também que você tem abertura com todos esses caras, e a gente sabe que tem muitos caras que fazem o que você faz aqui, mas nem todos tem a abertura que você tem, então, tá aqui hoje no teu estúdio, você abrindo a casa, é uma honra pra mim estar aqui, a gente sabe qual, a casa, a casa é o nosso maior bem, a mesa, você sabia que a mesa foi um dos primeiros utensílios criados pelo homem? Não. A mesa foi um dos primeiros utensílios criados pelo homem, porque nela se existia a unidade, onde todos sentavam, comiam, conversavam, então o primeiro utensílio, um dos mais falados, foi a mesa, que na mesa, através da mesa, há união, então toda conversa, onde você pode sentar, olhar no olho da pessoa, onde tem um lugar, uma mesa, isso pode ser um lugar abençoado, porque é um lugar em que as pessoas sentam pra se unir, pra se reunir, então, tá junto com você nessa união, nesse papo aqui, no primeiro, as coisas criadas pelo mundo, é muito importante pra mostrar pro povo que uma boa conversa, uma purificação da alma, uma conversa, uma purificação da alma, uma terapia, diferença de, terapia você fala com psicólogo, uma oração você fala com Deus, né, o que a gente tá tendo aqui hoje é uma terapia, é onde a gente vai tá lembrando de coisas boas, às vezes não vai lembrando de coisas ruins, mas você lembra aquelas coisas ruins, na equação, ficou bom. Amém, mestre, todo mundo, nossa senhora, eu fico até emocionado, é, eu acho que é isso, vou deixar, tem que estar inaugurando o Kings no Brasil, inaugurando as Academias no Brasil, vai me passando, eu vou postando, feliz demais, agradecer a todos os filiados no Brasil, estar com a Kings lá em Brasília, sucesso a Kings Brasília, inaugurando agora Kings em Campinas, Cotia e Alphaville, que legal, são as quatro que a gente já tá embalando lá no Brasil, se as pessoas quiserem saber mais sobre a franquia, entra lá na Avantes Franquias, o Instagram deles Avantes Franquias, Avanti Franquias, que eles já vão saber, meu Instagram é Kings M6, underline, H, olha a tela aqui, vai ficar na tela, vai ficar na tela, dá uma olhadinha embaixo, tento responder a todo mundo, o Rafa que manda recado, poxa, e é bastante gente, estou feliz, trocando uma ideia com a galera ali, representante do Brasil aqui nos Estados Unidos, tenho meus filhos americanos, tenho meus filhos americanos, mas eles têm o pai brasileiro, com sangue brasileiro, então todo mundo que passa na academia passa aprendendo aquilo que a gente demorou uma vida para aprender e veio da nossa terra. Eu sou representante brasileiro das artes marciais na Califórnia, em Hamilton Beach, ali assim como vários que largaram a vida no Brasil para lá, não sou uma exclusividade, ali tem vários que deixaram tudo para trás para acreditar, não é o sonho que eu acreditei. Os existiram na metade, os estão continuando, espero que os que vieram com o espírito forte continuem até o final, porque a gente sabe que lá no finalzinho vai ter um potezinho de ouro esperando a gente. Boa demais a clã.